Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa semana especial que temos o quê? Temos Dia das Crianças, não é, minha pai? Exatamente. Então, a gente já começou resgatando convidados nostálgicos. Tenho certeza que esses convidados que estão aqui hoje foram os primeiros amigos da vida de vocês. Pelo menos eu achava que eram meus amigos e eu descobri que poderia ser. Acabei de descobrir que poderia ter sido realmente. Estamos aqui com a Pamela Domingues, com o João Vitor Dalves. Maravilhosos, eles são os atores de Rá-Tim-Bum. Aqueles que eram filhos da Grace Janoukas, não é? Exato. E estão aqui hoje. Hoje eles têm outras profissões e eles vão contar tudo para vocês e para a gente, tá certo? Sejam bem-vindos, gente. Obrigada, obrigada. Finalmente saiu, a gente estava lá na expectativa e a gente falou assim, pô, pega duas pessoas mega ansiosas, né? E aí a gente não consegue vir conseguindo. É mesmo? Vocês ficam meio assim para dar entrevista, para bater palco? Não, para a gente fazer as coisas, né? Eu sou muito ansiosa, muito. Não pode me falar uma coisa assim para amanhã que eu já... Você fica, meu Deus, e como é que vai ser? E o que tem que fazer, né? É, a gente começa a me preparar, a gente tem que pensar nas coisas. Vocês costumam se encontrar muito? Não, a gente não se vê há uns 40 anos. Cara! Estou exagerado, mas uns 30 anos. Vocês não se encontraram depois? Para mais. Para. Eu acho que uma vez a gente foi ver uma peça da Grace. Eu acho. Eu tenho essa lembrança, assim. Ou não? Eu acho que não. Que não também? Não. Mas a gente se fala pelo Instagram, Instagram. É, pelo Instagram sim. A gente promoveu esse encontro. Então, isso foi muito legal. Vocês promoveram esse encontro. Que dica! Que dica! Eu achei que vocês já tinham se encontrado, assim, esporadicamente. Não. Não, a gente até estava pensando em fazer isso. Mas tudo começou por conta de vocês. Por conta da Dani, na verdade. Incrível, Dani. Deu uma boa e a gente começou a se falar um pouquinho mais, meu. É, e quando a Grace veio aqui, foi logo no começo do ano, né? Acho que em fevereiro, março. E ela falou muito de vocês. Ela falou que vocês são filhos dela e que ela sempre fala com vocês, que tinha que trazer vocês aqui. E a gente já foi ficando curiosa para trazer mesmo. E o nosso público, nossos viajantes, também são muito interessados em pessoas que fizeram parte da infância mesmo. Então, o público fica assim. Ai, meu Deus, são eles, são eles. Que legal. Isso é muito engraçado, né? Hoje, assim, eu conheço pessoas agora, já no auge dos 40 anos, né? E quando as pessoas descobrem, elas falam. Nossa, você, eu te assistia. Eu aprendi as coisas junto com você e tal. E agora você, sei lá, trabalha comigo ou faz alguma coisa junto. Então, é legal porque, eu não sei, né? Mas eu não tinha essa noção. É diferente da gente estar na outra posição, né? Então, assim, eu não tinha noção do impacto na vida das pessoas. E dessa convivência, vamos dizer assim, né? Que as pessoas se sentiam ali realmente fazendo parte, né? Tipo, ah, meu amigo de infância, né? Sim, eu achava que era. E aí, ela tava me contando aqui que a gente mora na Zona Norte, né? Então, a gente é ZN na veia. ZN na veia. Que ela estudou na mesma escola que eu estudei. E que a primeira escola dela era do lado do condomínio que eu morei a minha vida inteira. Pois é, hein? Caraca. E sorte, né? Que a gente tava também conversando aqui. Sorte, a gente não teve nenhuma treta. A gente falou, de repente, ela distribuiu. Sorte, a gente não morreu nenhuma treta, né? Essa não foi contada aqui ao vivo ainda, mas a gente traz qualquer hora as meninas aqui no Extra pra contar, porque elas precisam elas contar. Eu não vou dar esse spoiler, não. Essa tem que ser contada pelas autoras, né? Tem que ser contada pelo dono, né? A história é muito boa pra gente... Pra gente matar aqui agora, né? Pra gente matar agora, exato. Nossa, mas caramba. Tô muito feliz de ver vocês. Tô muito feliz que esse encontro aconteceu aqui. Vamos dar os recados pra gente já entrar no papo. Bora. Se quiser mandar pergunta pra eles, quer tirar suas dúvidas, manda mensagem pra gente. Acesse aí agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks, ou seja, 10 reais, e 300 Sparks, ou seja, 30 reais, tá? Se você quiser fazer também sua propaganda com a gente, faça por 4 mil Sparks. A gente lê no final e você pode mandar vídeo, áudio ou texto, tá bom? Boa. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Se você não gasta, a gente ganha, todo mundo fica feliz, então linka lá e dá o seu sub pra gente. É isso. Quer fazer um canal de cortes, você está super autorizado, inclusive viu um canal que fez um canal de cortes da doutora Anaí, da Mico, que já tá bombando. Então você tá autorizado, você pode fazer, você só tem que esperar o episódio acabar, porque se você postar antes, a gente vai dar um strike no seu canal e você vai ficar muito chateado no seu canto chorando. Não vai ser bacana. Então segue essa regra e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Muito bem. Caramba, vocês liberam pra galera fazer os cortes? Sim, a gente libera. Maravilhoso, hein? Sim. Isso é bom, né? Isso é legal. Isso é ótimo, cara. Isso é muito legal. Tem muita gente fazendo grana real, assim, porque faz corte de vários canais, então... O Excel de cortes. Aí já alimenta ali o conteúdo. É, é. Muito bom. E aí, assim, uma vez que o programa foi ao ar e a gente tem o nosso também, né? Como a Yas falou. Sim. Mas a galera pode fazer e aí tem muita gente... E isso, assim, tem o ônus, que é... A gente não tem exclusividade do conteúdo, a gente libera, mas o bônus, no fim das contas, é muito maior, porque acaba que essa galera ajuda a gente também, proliferando... Pro-i... Isso. Pro-liferando. 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 Fazendo essa coisa aí. De fundindo. Isso, obrigada. Tô falhando. Espalhando. Terça aí com esse ou com dois? Marca pra quarta. Assim, é isso. Mas é isso. Então, a gente acaba aparecendo muito mais, né? A cara da gente fica circulando muito mais. É muito legal. Então, eles ganham, ajudam também, e é uma mão nova a outra. Maravilhoso, Maravilha. Ai, que orgânico. Que orgânico, né? Ai, que orgânico. Ai, que tudo. Ai, que maravilhoso. Ai, que babado. E a gente tem uma surpresa pra vocês. Lógico. Olha só. Ai, meu Deus. Que lindo. Caramba, gente. Ficou incrível, cara. Ficou incrível. Gente, João, você tem uma foto de você de ponto cabeça, assim, não tem mesmo? Não. No sofá? Eu pensei que você ia falar, João, você tá faltando esse dente, né? Não, mas tava, porque a gente pegou bem essas épocas de troca de dente, assim, tem umas, tá? Ah, gente, tem umas, sei lá. Vocês ficam banguelinha. É, eu fazendo comercial e, tipo, sem dente, né? Ah, mas muito fofo. Ai, era legal. Muito fofo, gente. Gente, que lindo, gente. Quem fez essa ilustração foi o Gigi Galvão, que é o nosso ilustrador aqui. E cada episódio tem um emblema especial, esse ficou muito lindo. Tem até o símbolo do Vênus lá na estante, se vocês repararam. Tem um easter egg ali, ó. Gente, o abacaxi. Então, o abacaxi, o quadro da direita, se eu não me engano, era assim mesmo. Que legal. Perfeito. É mesmo? De uma embarcação. E esse, como é que chama isso, gente? Esse armário, era um armário bastante estiloso também. Essa lembrança eu tenho muito forte, assim. Vocês lembram do cenário? Sim. Lembro muito do cenário. A gente foi gravar o primeiro dia e era um puta cenário, um super cenário. Pode falar palavrão, tá? Tá liberado. É um puta cenário. Tá liberado. Tá liberado. É realista, assim, tudo muito realista. E aí eu lembro que eu tava muito ansioso pra gravar, assim. Era o primeiro dia. Aí cheguei e aí o Fernando olhou, conversou com não sei quem, conversou com não sei quem lá e falou, gente, vamos todos embora. Aí fomos embora. Aí no outro dia eu cheguei. Por isso que eu lembro. E aí no outro dia eu cheguei, tinha essa casa mágica, assim. Pra mim foi uma chavinha que mudou, assim. Tipo, cara, dá pra fazer um universo mágico. E dá pra replicar isso aqui nesse sofá amarelo agora. É verdade, olha só. Olha, é mesmo. A gente acabou fácil. A gente já fez uma foto assim. Eu quis cruzar as pernas de boa. Eu acho que tem até no Instagram, não tem, Dani? É, a gente tem uma foto bem assim. Olha, a gente tem que mostrar pra você. Ai, gente, tá lindo. Que legal, cara. E aí a galera que tá em casa pode resgatar esse emblema gratuitamente pela nossa plataforma pra colocar como se fosse um álbum de figurinhas. Tem 24 horas pra resgatar com o código Rá-Tim-Bum, tá bom? E a gente consegue resgatar também? É de vocês. Em alta qualidade vocês vão receber. Obrigada, gente. Muito legal. Maravilhoso. Muito legal, perfeito. Ficou muito linda. Vocês têm muita lembrança dessa época? Ou vocês têm alguns flashes? Ou as lembranças que vocês criaram foram as que contaram pra vocês? Eu tenho alguns flashes. E tenho lembranças, assim, que eu lembro realmente das coisas acontecendo, né? Até eu ia comentar. Você lembra que tinha uma escada e a escada terminava no nada? Assim, era muito legal. Porque a gente, às vezes, gravava e a gente subia a escada correndo e a escada terminava no nada. Sim, era muito louco. Aí a gente, né? Desubia a família inteira e não cabia todo mundo lá dentro. Que a Grace descia pra falar, ai, o que vocês estão fazendo? É, era isso mesmo. E algumas coisas, assim, ficaram bem claras, assim. Eu lembro bem real. Ai, eu tenho as três coisas, gente. Eu tenho as lembranças bem claras. Eu tenho lembranças que certamente foram alterando durante os anos, assim. Essa, por exemplo, que eu tava contando é uma lembrança que, desde aquela época, é muito forte na minha cabeça. Eu não sei porquê, tem um outro episódio que eu lembro muito, que tinha umas bandeirinhas do Flamengo e do... Nossa. Também não sei porquê. Pra mim ficou muito marcado esse episódio. Você lembra de um da Copa, acho? Era esse. Era exatamente. O episódio era completo. A cultura era muito não sei, assim, né, gente? Ela fez uma geração de gente muito louca, inclusive. Estamos aqui pra não nos deixar mentir. E tinha episódio temático do nada. Não, tinha episódio da Copa, que aí, eu não sei porquê, o meu personagem chegava querendo torcer pro Brasil com o... Na verdade, ele vinha do futuro. Aquele, brincadeira. Ele vinha com a bandeirinha do Brasil e ele queria torcer pro Brasil com a bandeira do Flamengo. Olha só que curioso. E aí, o Rony Fachini, que era o pai do personagem, me explicava. Falava, não, olha, existem os símbolos certos e tudo mais. Pra falar sobre bandeiras e times, né? É, acho que pra falar sobre o Brasil... Então, gente, isso é a minha memória. A gente precisava assistir esse episódio pra ver se exatamente isso. Um cunho, assim, de porquê e de explicar e de ensinar, né? E, assim, era meio que a nossa missão, né? Isso, né? E fazer as crianças também imitarem a gente, né? Então, tinha... Por falar nisso, eu me lembrei outra coisa. Eu vi um que a gente colocava as almofadas no chão. Lembro muito desse. Pisava em cima, né? Tal. Aí, esses dias, o meu filho de quatro anos pegou as almofadas e começou a pisar em cima. E sabe quando vem o negócio, assim, eu falei, gente, meu, é muito coisa de criança, assim mesmo, né? De que isso é a realidade da criança, né? E acho que é isso que a gente trazia também um pouco. Porque hoje não tem, né? Hoje eles não têm, assim, esse lugar de aprender tão forte na televisão, né? Não, a cultura reinava na minha casa. É. Era programação completa. Desde os desenhos até todos os Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, tudo. Que legal. Todos eles, né? Todos eles. E tinha essa vibe de trazer algum tipo de processo educativo, né? Isso era muito louco. Isso ficava muito claro, assim. Tinha um cara, o professor, esse cara tá até hoje na cultura. E ele ficava lá, cogindo português das pessoas. Tipo, não, isso não pode, isso pode. Ah, será que é o mesmo do Castelo Rá-Tim-Bum? Deve ser. Que falou do sofá? Deve ser, cara. Ele passou a vida na TV. Que teve um episódio que o Zequinha queria pular no sofá. E a produção, ah, vamos, vai, pula no sofá. E chegou esse cara e falou, não, ele não pode pular no sofá. Não, não era, era o sapato. De sapato. Isso, é. Não pode pular no sofá de sapato. De sapato. Porque ia dar um mau exemplo. Porque senão a criança em casa vendo, vai subir de sapato, a mãe vai falar, não, foi mais lá na TV. Ai, mas aí não, não, aí é muito, gente. Não, mas tinha que ter cuidado. Ah, sim, sim. De não mostrar nada sendo feito errado, sabe? Sim, sim. Olha a nossa foto aí. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha aí. Dá pra fazer um crossover. Esse sofá de lugar pra vocês fazerem. Na verdade, o estúdio era diferente. Ah, tá. Ah, então não dá pra fazer. Não dá, tá bem. Eles estão querendo... A gente tava super afim. Mas a gente desloca eles. Esse sofá não é finso não, você sabia? Não vai dar. Ai, caramba. Onde a gente tava? A gente tava nos anos 80, lá perdidos em algum lugar. Eu vi um trechinho que eu tava relembrando em alguns momentos que tinha muito isso, né? Ele tava com a bola e você tava no sofá. Ele fala assim, ah, vou jogar bola com o fulaninho. Aí você fala, não, porque o fulaninho tá gripado e ele não vai poder sair. Aí você fica triste lá, aí chega a Grace e fala, filho, por que você tá triste? Ah, porque eu queria jogar bola com o fulaninho. Daí ela falou, não, o fulaninho tava doente ontem. Hoje ele tomou um chazinho, tomou remédio, descansou, foi dormir cedo. Hoje ele já tá bom pra jogar. Aí você vai jogar bola todo feliz. Aí ela fica. Eu tava assistindo esses dias, por isso que eu lembro tão... Aí ela fica e a mãe fala assim, você não vai arrumar a bagunça que você fez? Daí você... Ontem você falou que você ia arrumar tudo. A mãe fala pra você, você fala assim, não, mas ontem eu tava com vontade de arrumar. Eu fui dormir. Daí depois ela fala, tô brincando, tá, mãe? Eu vou pegar tudo. Nossa, isso também é muito cara de criança, né? Assim, as sacadas, né? É. Muito, muito do real mesmo. E todos os estúdios ficavam no mesmo lugar? Todos os cenários? Sim. Na verdade era... Acho que tinha uns galpões, né? Meio espalhados, assim, né? A TV tem tipo um hall no meio, assim. E aí os estúdios grandes são todos em volta desse hall. A gente ficava no estúdio A, que eu acho que era do lado esquerdo. E aí era um canto desse estúdio, que era o Rá-Tim-Bum. Nesse mesmo estúdio, se eu não me engano, na época já tinha o Roda-Viva. Tinha tipo um monte de cenário gigante lá. Eu lembro muito de passar, mas assim, lembrar certinho as posições, assim, das coisas. Aí já tá puxando muito da minha memória. Aí não. Eu só lembro desse corredorzão que a gente pegava, aí chegava no final dele. A gente ia pra maquiagem, né? Lá no finalzão dele. Aí tinha um restaurante. Aí a gente almoçava lá também. E eu todo dia tinha que sair de São Caetano. Eu nasci em São Caetano. Eu saia de São Caetano. Cultura. Ó, isso aí, pra lembrar, lembro que era o presidente na época. Mas os caras tinham um carro pra nós dois. Aí eu saia de São Caetano, me pegava na escola. Ó, um rolê, ó, um rolê. Eu cruzava a vida e ia até o Horto Florestal. A Zona Norte. Até o Horto Florestal. Nossa, pegava a Pamela lá e chegava na TV cozido. Sei lá, uma hora e meia depois. Isso depois da escola, inclusive, né? Depois da escola. Aí eu almoçava e ia gravar. Aí ia ter umas seis, né? Seis séries. E aí a noite o rolê era o contrário. A noite a gente deixava ele em São Caetano primeiro e depois me levava em casa. Nossa, eu não lembrava disso. Pra mim não era esforço, né? Porque pra mim era muito eterno. Eu falava, gente, aquele calor do meio-dia. Eu lembro muito disso. E o carro ia pegar a gente na porta da escola, né? Era. Era muito legal. Imagina assim, né? Você com oito anos de idade. Vocês gravaram antes pra poder passar depois? Que nem no esquema Castelo Rá-Tim-Bum. Ou foi passando durante as gravações já? A gente teve um tempinho pequeno, né? Acho que começou a passar enquanto a gente ainda tava gravando, né? É que eu me recordo vagamente disso. Mas eu acho que tinha uma coisa que... Como a vida segue igual, inclusive. Tinha uma coisa de... O projeto era de quatro meses e durou seis e meio. Então quando tava terminando de gravar, eu acho que já devia estar na boca de estrear. Então a pós acabou tendo que cumprir um pouquinho essa função. Começou, eu acho que começou um pouquinho antes. Começou a ser exibido um pouquinho antes da gente terminar. Vamos voltar em... Como vocês foram parar nisso? Como é que vocês foram parar na TV? Quem quer começar, vai lá. Tá. Cara, eu nasci em São Caetano. Em São Caetano tinha uma mulher numa rua, três ruas acima da minha casa, que levava a molecada pra fazer comercial. Isso uma geração antes da minha. Então minha mãe fez propaganda, meus tios fizeram... Propaganda assim, fizeram caixas de boneca, fizeram uma coisa específica e tal. Aí um desses tios acabou vingando assim, acabou fazendo muito mais coisa. E seguiu a carreira por muitos anos. E aí eu tinha essa lembrança, assim. Eu lembro de vê-lo... E na época que eu era muito pequeno, eu morava com a minha avó e com a minha mãe. E eu lembro dele fazendo uma novela que chamava Marquesa de Santos. E eu pirei com essa coisa de ser ator. E comecei a pedir pra minha mãe, assim. E ela me botou pra fazer. E aí comecei a fazer teste, 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 teste. Aí peguei um filme do Sandal. Aquele Garote Perto, Sete Anos de Praia. Só que eu era o cara que não usava Sandal, óbvio. Lembra dessa? Eu era o cara que não usava Sandal. E aí foi o primeiro filme que eu fiz na vida. E aí depois disso comecei a fazer publicidade. Aí veio o Rá-Tim-Bum, que foram centenas de pessoas. E aí eu lembro de ir nas fases, assim. Até que virou. E aí comecei a fazer publicidade. Essa coisa toda aí, de maluco. A gente fazia demais. A gente se encontrava em teste, né? Em teste a gente se encontrava bastante. Isso antes do Rá-Tim-Bum mesmo. E eu fiz do concorrente dele. Ele fez do Sandal e eu fiz do Delial. O Delial vocês nem lembram na vida, né? Com cinco anos também de idade. E aí era um que era o Delial, que era concorrente do Sandal. E aí eu fiz também esse. Na sua família tinha outra pessoa que trabalhava na área, não? Não, na minha família não tinha. O que a minha mãe conta, que daí eu já não lembro, porque eu era muito pequena. Mas ela conta que na época passava uma novela que chamava Barriga de Aluguel. Nossa, eu lembro. Glória Pérez, né? É, isso. Nada, Glória Pérez, essa novela, Cris? Ah, não sei. Eu acho que é. Não sei. Não é enganada. E aí ela fala que tinha uma personagem, ficou grávida, né? Teve neném e tal. E ela disse que eu virei e falei assim, ah, esse neném vai ter que crescer na novela um dia. Será que eles não querem que eu vá lá fazer o papel do neném? E aí não sei como, que eu já perguntei pra ela, como que a gente chegou na agência, né? Como que a gente chegou na agência mesmo, né? Porque antes de chegar no Rá-Tim-Bum, eu também tinha feito alguns comerciais, né? Então, mas assim, como a gente encontrou o primeiro lugar, eu não sei. Que tinham alguns olheiros, não era comum? Isso. Ah, é, então... Ah, vai lá na agência. Não sei como chegou. Eu não lembro se tinha olheiro, mas eu acho que foi uma época que começou a profissionalizar a coisa das agências, assim. Tipo, abriu um monte de agência nessa época. E acho que foi quando começou a profissionalizar mesmo. Tanto que depois veio uma repressão, né? Depois deram uma segurada. Agora pra você filmar com criança, que eu acho mega justo, assim. É uma super burocracia, né? Você precisa de uma autorização de um juiz. Porque, de fato, nos anos 90, eu acho que foi um boom de criança fazendo coisa. É, não tinha nada, né? Assim, de restrição. Não tinha regra pra nada. Os caras faziam isso. Se faltasse escola, ia gravar. Doze horas de gravação. Eu tenho um amigo que fez um... Inclusive, que a gente trabalha junto até hoje. Que fez um filme de hambúrguer. E a sadia e a fumaça não imprimia na câmera. E aí os caras acenderam vários cigarros em volta, cara. Pra imprimir a fumaça, uma criança. Eu lembro de gravar muitas horas, assim. Tipo, gravar doze horas. Os caras não estavam nem aí. Aí começaram a dar uma... A TV, não. A TV era mega careta. Tipo, dezoito horas. Acabou. Filmou, não filmou. Vambora. Mas é uma coisa que eu vejo, assim, que das lembranças que eu tenho, nós éramos muito bem cuidados, né? Sim. Como crianças, assim. Eu lembro de ter a pausa, de repente, pra gente estudar pra uma prova, fazer uma lição de casa, alguma coisa assim. Ah, sim, isso tinha muita preocupação. Então, eu lembro disso, assim, de terem muito cuidado com a gente como criança, né? Sim. O almoço, o lanche, de repente até o cochilar um pouco, né? Ah, que lindo. Lembro muito dessa coisa. E eu fui pro Rá-Tim-Bum só pra fazer aquela abertura do telejornal. de entrar na caixinha. Aquela, né? De colocar os móveis na caixinha e entrar. De boneca? Com a bola. Nossa! Então, eu entrei só pra fazer aquela vinhetinha. E aí, depois que eu fui chamada pra fazer parte da família. Não era pra eu ter feito. Aí, acabei fazendo. Hum, que legal. Caraca, velho. Faz tempo. Que estuido, né? Sim. E a hora que acabou, vocês continuaram? Tipo, já teve, já emendou coisa? Ou como é que foi esse momento? Eu nunca... Na TV, não. O que eu continuei fazendo foi muita... Eu fiz muita publicidade durante um período da minha vida. Assim, até uns 10, 11 anos. Então, eu segui fazendo publica, cara. Mas TV, não. Acho que a gente... Eu lembro... Tem coisa que eu não sei nem o quão real é na minha memória. Mas eu acho que a gente fez... Eu fiz até teste pro Castelo, na época. Eu lembro de... De fazer stand-in pra alguém, talvez. Lembro dos testes. Mas não virou. Aí, depois, só fui voltar pra cultura nos anos 2000, lá, com o Pé na Rua. Mas aí, já era um senhor. Porque ele foi na minha escola. Mas acho que vocês só entrevistaram a galera do Ensino Médio. Ainda tava no... Muito jovem. No Fundamental. So sorry. Apenas um bebê. Mas eu lembro que eu fiquei... Meu Deus! Ai, que legal. Eu fiquei... Caraca, eles estão aqui. Vocês ficaram na cantina, assim, perto da cantina. E eu ficava observando... A TV tá aqui. Eu conheço eles na cantina. Que bonitinho. Que legal isso, cara. Eu ia perguntar. Vocês trabalharam com muitos adultos. Vocês estão comentando que vocês eram praticamente as únicas crianças. Tinham um cuidado deles pra fazer vocês acreditarem na magia do Rá-Tim-Bum? Tinha. Eu lembro, por exemplo, até do... Do Rônei. Não, assim, da questão dos bonecos, né? Da manipulação. Da gente também não vê eles sem os manipuladores. Eu tenho algumas fotos, assim, de figurino. Mas eu lembro que foi quando acabou. Quando acabou, deixaram a gente começar a ver os bonecos ali sem ter ninguém. Mas tinha muito isso, né? Da gente não perder também essa questão de criança, né? De ser criança mesmo, né? Nossa, eu não lembro. Essa parte eu não lembro muito. Mas, ah, era divertido, né, cara? Era um... Era um time bem legal, assim. Depois eu fico pensando. Ivete Bonfá. Grécia Gianucas. Rony Fachini. Marcelo Tass. Era Janra. Marcelo Tass. Tô doido? O Marcelo Faz... É o professor Itiburso? Eu, pelo menos, não lembro de conviver com ele. Os horários, acho que não batiam muito, né? Porque como era blocado, então a gente fazia o nosso lá. Eu lembro de passar por algum cenário. Tipo, a Yara Janra lá no... Da Nina. Da Nina. Eu lembro desse cenário. Porque era super mágico. Era tudo grande. Era muito foda. Mas o professor Itiburso, eu não lembro. Era tudo gigante no da Nina, né? Pra ela parecer pequena. Exato. E vocês foram visitar esse cenário? Era do lado da casa. Esse eu lembro muito. Eu tenho uma boa memória. Eu lembro de terem me chamado pra eu subir na cadeira e eu subir na cama. Pra eles verem como que seria a expressão corporal de uma criança fazendo os movimentos pra que ela pudesse copiar, né? Pra que ela pudesse fazer igual ali quando se fosse uma criança. Vocês achavam que ela era uma criança? Ai, eu já não lembro. Já não dá, né? Ai, eu não lembro. Ai, vocês já eram mais ligeiros de saber que ela não era uma criança. Mas tinha Norival Riso, fazia a esfinge. Tinha um super eleito. A esfinge era muito legal. Raul Barreto fazia a família... Angela Dipp e Raul Barreto faziam a família Teobado. A mama brusqueta fazia com o Ricardo Cortileal os extraterrestres, é verdade. Os da nave, né? Ela veio aqui, ela contou. Caralho. Tinha muito, muito bom. Que maravilhoso. Ah, São Paulo... Teatro inteiro de São Paulo tava lá, né? Acho que era meio isso. Essa é uma boa lembrança que eu tenho também. A Grace tinha um prêmio que ela fazia. Ai, é verdade. Que chamava Crème de la Crème. Isso deu um prêmio, muito legal. Meu, anos 80, era maluco. Tudo isso que, assim, né? Aquela coisa que a gente falou aqui, da liberdade, porque tudo podia, né? Todo mundo se divertia, ninguém ofendia ninguém, né? Todo mundo na mesma vibe, né? Eles faziam um prêmio no Aero Anta, que era uma balada que tinha na época. E era um prêmio pra... Era tipo um... Sei lá, um prêmio com os melhores do ano, assim, das artes. E aí, se você não ia lá receber seu prêmio, os caras quebravam o prêmio na hora. O seu troféu, assim, destruía o troféu no pau. Eles destruíam. E era um monte de artista plástico que fazia os troféus. E... Putz, ia ser uma lembrança muito louca. Porque eu lembro de eu entrar numa balada, que era uma balada bem underground. Você foi também nesse dia. Eu fui, eu fui. E lembro do segurança, falando, gente, mas o que que essa criança... Duas crianças chegando lá. Gente, o que essas crianças estão fazendo aqui? Tipo, não é possível. Ela vai apresentar lá. E a Grace fazia. Era uma das apresentadoras. Aí nós fomos receber nosso troféu, né? A gente recebeu. A gente recebeu. Tem até hoje um pedaço desse troféu. É um pedaço. É, porque o meu troféu, por exemplo, era um disco de vinil que colava num pato. Que tinha um cabo de bachur. Era um negócio muito grande. Eu achei que eles tinham quebrado. Não, o meu não. O meu acho que eu fui quebrando com o tempo. Mas eu guardo o menor pedaço dele. Que é o disco de vinil pintado de azul com um pato em cima. Eu lembro que tinha um. Vocês lembram daqueles suquinhos que tinha quando a gente era criança? Uns suquinhos em formato de fruta? Como não, claro. Uma uva. Então, tipo, um dos troféus era aquilo. Eu não sei se era o meu próprio era aquilo, né? Então, eles pegavam coisas assim... Aleatórias. Aleatórias. E eu tô contando isso porque acho que a gente teve a sorte de conviver com um monte de... A gente teve a sorte de conviver com um monte de adulto criativo que tava com a cabeça fervendo naquela época. Isso, pra mim, isso foi muito importante, assim, pra minha formação, pro que eu sou hoje. Assim, foi muito importante conhecer esses adultos e saber que eles existiam. E que aquelas figuras... A Eliana Fonseca também, né? A Eliana Fonseca. Também, que, nossa, também me arrasou. Fez um monte de cinema. Ela fazia recorde, né? Eu cheguei a fazer um curta-metragem. Cheguei a fazer um curta-metragem com a Eliana Fonseca depois, em seguida também. Então, você seguiu atuando? Não, na verdade, assim, eu ainda fiquei por um tempo. E aí, depois, eu fui morar no interior do Paraná. Né? Fomos morar no interior do Paraná. Imagina, lá não tinha nada, né? Então, não tinha nem como continuar. E falando em teste, você falou que lembra de ter feito um pro Ilha e tal. Eu lembro que meu último... Não, eu já tava barbudo, não dava mais. Pro Castelo. Pro Castelo. É, já não ia colar mais. Não ia colar, é. O Ilha tava... Tinha um gigante, que ele era o... Paulo Nigro, o nome dele? O Nigro fazia. O Paulo Nigro, ele... Não, tinha o Gatinho também, que fazia uma abelha. Tinha uma galera mais velha. Tinha, dava pra pegar. Era um nefasto, mas daí também já ia... Juntar o balde, já era um pouco bem mais velho. Não, você lembra muito, já. Eu sei tudo. Caramba, que legal. Eu sei tudo. Foi a minha infância inteira, eu sei tudo. Que legal. E aí, eu lembro que o último teste que eu fiz foi pro Programa Sandy Júnior. Lembro, assim, bem claro. Acho que eu devia ter uns 12 anos, por aí. E aí, naquela época, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, Mãe, não quero mais. Você chegou a fazer o Sandy Júnior? Não, não. Não passei, não passei no teste. Mas lembro, assim, de ser o último teste que eu fiz. Mas eu lembro de chegar pra minha mãe e falar assim, Mãe, não quero mais. Falei assim, pode ligar nas agências, falar que não precisa chamar mais. E ali, eu parei. E ali, eu desisti. O que você acha que te mudou, assim, pra você não querer mais? Ia, eu acho que foi questão, assim, daquela passagem de criança pra adolescente, aquela questão de insegurança, aquela questão de medo até por padrões estéticos, né? Porque eu sempre fui gordinha a vida inteira. Hoje, a gente já não tem mais tanto essa barreira, né? Na TV, no teatro, né? Já não existe mais isso. Mas naquela época, ainda existia muito. Então, eu acho que, por conta dessa passagem aí de criança pra adolescente, no próprio teste, eu me lembro de ver as meninas, né? Comentando, ai, por que eu faço curso de teatro com fulano de tal? E por que a linguagem e tal? E eu acho que aquilo deve ter dado, assim, um bloqueio em mim, de alguma forma. E aí, eu falei, ah, não, não quero mais. E aí, fui seguir vida, seguir vida normal. Vida civil. É, vida civil. E você foi pros bastidores? Eu fui, fui caminhando pros bastidores aos poucos, assim. Eu fui, eu tenho as ravinhas, assim, da vida. Eu, quando fiz, quando eu tava chegando aos 30, eu comecei a pensar em produzir, assim. Aí, comecei a produzir teatro, primeiro. Aí, produzi uma companhia que, meu, deu mal certo depois, que acompanhei ato. Produzi também uma provisória definitiva. Produzi uma companhia que vinha de Curitiba pra cá. De teatro, você disse? De teatro. Ah, e começou, pra mim, começou a ficar divertido também fazer as coisas acontecerem, sabe? E aí, aos poucos, fui migrando, cara. Fui migrando e foi ficando mais divertido. Hoje, pra mim, por exemplo, hoje é mais angustiante do que os dias da minha vida normal, assim. Tipo, hoje era um dia, ai, meu Deus, vou me expor. É mó desespero, cara. E, antigamente, era exatamente o inverso, né? Acho que eu fui mudando internamente também. E aí, hoje eu não me vejo mais em um monte de coisas que eu me vi aos 20, 25, assim. Você se identifica com isso? De ficar mais nervosa hoje em dia na frente das câmeras, né? Não, não, eu não. Sempre fui cara de pau. Ah, maravilhoso! Sempre fui exibidinha, assim. Então, não pega, não. Falando disso, assim, né? De chavinhas, né? Sei lá, é porque eu sou muito inquieta. Então, eu também, cada hora, tô fuçando pra uma coisa, né? Cada hora, tô indo pra uma coisa. Mas, não tenho esses problemas, não. Pra que? Qual área você foi? Dá pra contar aqui agora. Então, aí, meu pai é engenheiro eletroeletrônico, então, a vida inteira ele teve empresa, né? E aí, depois que eu, né, falei, vou tocar a vida normal, meu pai com a empresa dele e tal, comecei a ajudar ele na empresa, né? E fui fazer faculdade de rede de computadores e gestão de internet. Então, desde os 16, aí, comecei a trabalhar com engenharia, com telecomunicações, com parte de projetos. Então, eu falei, que é a minha parte séria, né? Minha parte chata, vamos dizer assim. Aí, com cabeamentos de redes, com circuito fechado de TV, controle de incêndio. Então, sempre no gerenciamento de projetos. Você continua trabalhando com TV, então? É! Com transmissão maravilhoso. Agora, só monitorando, né? Agora, só monitorando. E aí, há três, quatro anos atrás, aí também quis dar outra viradinha de chave, assim, de profissão. E fui trabalhar numa empresa na parte de TI, mas na parte mais de software, de desenvolvimento, né? Então, agora eu faço o gerenciamento desses projetos de desenvolvimento. Que daí, pra mim, também, assim, apesar de ter a base, mas é bem diferente a forma de conduzir ali, né? É, você desenvolve, tipo, aplicativos, sites, como é que é? Então, a comunicação é uma omnichannel. Então, tudo que a gente recebe via e-mail, WhatsApp, RCS, SMS, geração de documentos. Então, por exemplo, você fez lá a sua pólice de seguro. Então, a gente gera o documento, gera a sua pólice de seguro, você vai receber ela no seu e-mail. Se você não abrir o seu e-mail, você vai receber ela no seu WhatsApp. Se você não abrir o seu WhatsApp, você vai receber ela no seu SMS. E a gente vai dar um jeito da pólice chegar até você. Entendi. Aqueles lembretes de SMS. Sua conta vence tal dia. É, de cobrança a gente faz também, tá? Tipo, a sua fatura vai vencer daqui tantos dias, né? E de termos uma oportunidade de emprego incrível. É, não, essas daí não. Essas daí não, né? Só quando já a empresa já tem um vínculo, né? Com você como cliente. Isso, você tem cadastro no site, né? Você colocou lá a opção de receber newsletter e essas coisas. Isso, exato. E aí agora a empresa onde eu trabalho também foi ao longo do tempo aí adquirindo várias outras empresas. Então, são várias plataformas que estão se unindo, né? Que estão se integrando pra criar um sistema, assim, fodástico que faça tudo. Caraca, que incrível. Muito legal. E aí eu pego o projeto desde o comecinho. Então, a gente fala assim, né? O produto, né? Então, eu trabalho o produto. O cliente chega e fala, vou lançar um cartão de crédito. Aí a gente pega aquele cartão, pega a arte dele, o layout dele, vê tudo que ele vai precisar. Desenvolve esse documento e desenvolve a jornada até ele chegar lá no cliente. Caraca, é um baita trabalho. Sim. E você tem um ateliê também, não tem? E tem um ateliê. Então, por isso que eu falei, eu sou muito inquieta, né? Eu sempre fui muito de arte, assim. Sempre fui muito de coisas de arte. E o crochê, né? A bateria de crochê, ele veio pra mim como um escape desse estresse do meu trabalho. Teve uma época que eu tava muito pirada, assim, que eu não conseguia nem dormir. Eu falei, não, eu preciso arrumar alguma coisa pra dar uma baixada. Aí eu lembrei que eu sabia fazer crochê. Aí eu falei, por que não fazer um crochêzinho? Aí comecei a pegar. Aí, como eu não consigo fazer nada, meia boca também. E tem esse negócio de empreender, assim, né? De querer criar, de querer desenvolver. Aí fiz lá o perfil do Instagram. Eu criei a marca, não sei o que. Então, eu vou fazendo e vou postando lá. Em paralelo, assim. Em paralelo. Que legal, cara. E vou postando lá. E como é que foi fazer o Pé na Rua pra você? Foi incrível. Foi muito legal. Explica um pouco o que era o programa. Pé na Rua era uma agenda de adolescentes... Uma agenda de cultura pra adolescentes. Criado por uma moça chamada Ana Terra. Aí ele teve duas fases. Bom, primeiro que eu apresentava junto com a Gabi França. Que hoje é repórter. É, cara. De hard news. E a gente falava de agenda de cultura e comportamento. Então, a gente conversava com o Jorge. Era basicamente um programa feito de povo fala. Em que a gente construiu uma história, assim. Então, tinham temas da nossa... Da nossa, não. Porque eu já não era mais adolescente. Mas da adolescência. E a gente saia na rua. Muito paulista. Muito centro de São Paulo, assim. Pra conversar com as pessoas. E construir um tema. Do tipo, sei lá. Namorar ou ficar. Sempre eram temas, assim. Juvenis. Polêmico, assim, né? Juvenil. É. E foi, meu. Foi incrível fazer, na verdade. Tinha aquilo. Perguntar não ofende. Não, negócio assim. Exato. Exato. Aí teve essa primeira fase. Acabou. Aí depois teve uma segunda fase. Aí com direção do Ricardo Elias. Durou mais uns... Um tempo, assim. E também com a Gabi. Mesma vibe, cara. E a gente ia em colégio. Por isso que a gente foi no seu colégio. Aí, ó. Olha aí. Mesmo colégio que ela estudou também. Então foi quase. É. Quase que a gente se encontra lá. É. Mas, ah, eu saí bem antes. Com certeza. Não, até porque nesse colégio eu fiquei um ano só. Porque eu só aprontava lá. E aí me tiraram de lá. Aí que eu fui pra aquele outro lá que eu te falei. Né? Que também eu aprontei também. Então... Pã! Revelações, hein? Só essa cara de boazinha, né? Você aprontava mesmo? Aprontava. Mas é. Tenho certeza porque aprontavam com você também. Também. Aí você só se defendia, não? Muito. É. Eu tô me desistirizando porque eu também me amava. Eu também aprontava. A Ayaz tá me defendendo. Eu tô vendo que ela tem uma coisa ali de resgate também. Fez parecido, né? Da infância. Não levava desaforo pra casa, não. Nem eu? Eu levava, mas eu voltava com ele pro dia seguinte. Era aí que eu não resolvi isso aqui ainda. Obrigado, né? Ai, brigadão, Dani. Nossa, na época da escola eu só levava desaforo pra casa. É mesmo? Quieta, quieta, quieta. Caraca. E foi acumulando. Foi acumulando. Eu acho que é por isso que hoje eu sou assim. Eu era muito pata. Muito, muito mesmo. Muito. Ai, eu te vejo toda espivitada, né? Eu também achava que você era mais de cinco anos. Mas foi acumulando, ela estourou. Teve um momento na vida que eu... Você rompeu. O que aconteceu? Você já foi no kart? Olha... Foi nesse momento? O que aconteceu nesse momento? Mas é, porque aí acho que tem uma história com o kart, que o kart mudou a vida dela. Foi. Mas... O kart, o carro? O kart? Você foi andar de kart? É, a situação do kart foi no começo desse ano. Mudou a minha postura de conflitos. Não, peraí. Justifique. Como assim? Entendi. É muito professor, né? Quando justifica sua resposta. Essa experiência eu ainda não tive também do kart. De repente resolve algumas questões passadas. Então, mas você não vai querer. Então, tinha um kart, primeiro que super mal higienizado, tava... putz. Colocar aquela balaclava úmida. É, tava tudo, já começou assim. Cheirinho. Aí, beleza. Meu kart não funcionou, meu carinho não funcionou. Aquele capacete que já chega molhadinho. Isso. É, a gente falou, vamos... Pronto de fechão. Vamos relevar, vamos relevar. Vamos dar. Meu carrinho não pegava. Tipo, ele ligava, os caras chutavam ele assim, ele ia e parava no meio. Afogava, sei lá. Exato, afogava. Aí, ligavam de novo, chutavam e parava no meio. Tanto que eu parei no meio e o moleque que tava com o kart sem freio, também com problema, bateu em mim com tudo. No meu... Na volta teste. Aí, eu fiz um chicote assim. Eu tive que depois fazer fisioterapia, tomar remédio por causa desse negócio, desse chicote. Tive bursite por conta desse acontecimento. Aí, o cara... Isso na volta teste. Aí, quando eu chego, depois do cara reiniciar o carro 30 vezes, eu falei, cara, não dá pra eu andar nesse carrinho. Ele falou, o problema não é meu, eu não sou mecânico. Nossa. O cara do kart? Isso. Fala o nome desse kart aí, vamos divulgar ele aqui. É, então. Não vá lá ser chutado, cara. Cara, eu não sou na leste de São Paulo, hein? Passa a sua saponga. Que avenida. Aí, o cara falou, o problema não é meu, eu não sou mecânico, já tô a cavalo. Eu falei, beleza, mas eu não vou andar, então. Daí, ele tava dando a partida e eu... Era a primeira da fila, eu não ia andar e iam bater tudo em mim. Eu saí. Daí, falavam assim, não sai sozinho quem não consegue. Aí, eu fui atropelada, hein? Porque o motor é quente e é pra fora. Eima. Aí, eu não conseguia sair no nervoso e eu estendi a mão pra ele me ajudar. Falei, não vou. Daí, sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó. Não. Pra mim. Não me ajudou e eu não conseguia sair. Ele ia dar partida e eu saí com tudo, assim. Aí, fui lá reclamar. Aí, deu um escândalo lá por conta disso que eu tomei batida. Justo. Me lesionei. Meu amigo se lesionou depois. Bateu com o nariz. O cara me tratou dessa forma. O cara que eu deveria confiar dentro da pista que ele era autoridade lá dentro. Aí, eu falei, caraca. Eu tô defendendo minhas causas. Isso eu aceito socialmente? Caraca! É assim que eu vou ser daqui pra frente. E desde então. Mas ela mudou um pouco. Aí que você ficou malvada. Não, malvada não. Não, ela não deixou de ser doce. A Yasi é uma pessoa muito doce, assim. Não deixou de ser. Mas a gente sentiu um pouco, assim, como é que vamos dizer? Um acre doce. Um acre doce, a história da gente. Vou expor mais minha postura em relação ao que eu não gosto. Ela se permite um pouco mais se incomodar e ser um pouco mais... Eu vou usar essa palavra, mas um pouco mais dura, sabe? Tipo assim, não, isso aqui eu não quero. Sim. Ela vai continuar falando doce, mas ela vai ser mais firme. Eu já falava, não. Não era que eu... Nossa, eu era passivona. Não, mas... Eu relevava muito mais. Quanto isso tem? Tenho 27. Mas também não é isso? Essa viradinha dos 30 que deixa a gente... Pode ser. Pode ser também. Só sei que essa situação aí foi marcante. E aí a gente brinca com ela. Antes do kart e depois do kart. A minha filha que começou a falar, falou assim... Cara, e as depois do kart tá outra pessoa. O que aconteceu do kart? O que aconteceu? Aí a gente fala do kart assim. Ah, eu nunca dei de kart. Tipo, se passar também pra experiência. Apesar de que eu não quero ter essa experiência. Tem um lugar na zona leste que eu vou te indicar. Ai, tá bom. E sabe, daí eu dei um escândalo lá e veio o dono. Aí ele falou assim... Toma aqui dois vouchers pra você voltar. Pra você passar mais nervoso da próxima vez. Eu falei... Pode te arrebentar o outro ovo. Eu falei... Eu não vou voltar. Você tem um outro aí. Você tem outro que eu tô vendo. Pra equilibrar os dois lados. Exato. E tipo, todo mundo que foi nessa leva trabalha com a internet. Então eles erraram mais ainda. Porque o menino que também estourou o nariz, meu amigo... Foi, fez 12 milhões de conteúdos só. Agora, eu fico imaginando quanta gente se fudeu antes e que não tem a voz pra falar. Sabe assim? No caso, né? Por isso que às vezes... Às vezes quando eu reclamo alguma coisa em Twitter e tal... Aí sempre alguém fala assim... Ah, a famosa tentando usar o Twitter de não sei o quê. Eu falo, gente... É o contrário. Eu já tive o problema. Sim. Se eu tô falando é porque muito provavelmente aconteceu com mais gente. E eu tô usando o fato de ter o negocinho do verificado ali pra empresa acordar pra vida, né? As pessoas podem até ter reclamado, mas não ter a mesma força, né? Isso. Eu acho que é um papel também, né? Pô, a gente tem que fazer. Se não for pra isso, não serve pra nada então também. E aí aconteceu essa situação e eu descobri que o mecânico que tava lá... Porque eu fui pegar outro kart na tentativa de voltar. Falaram, por favor, dá uma outra chance pra gente pra não estragar o passeio. Eu fui lá e o outro carro não pegou e o cara falou... É que tamo sem mecânico, um cara que tava trabalhando. Eu tô quebrando um galho. Poxa! Como que num kart que faz não sei quantas voltas por dia, não sei quantas rodadas, não tem um mecânico, cara? E acaba com a sua experiência, né? Nunca mais. Acaba com a experiência. Agora, tem outros karts mais renomados, mais sérios, que... Não são na Zona Neste esses. Não são, não são. Eu achei que esse fosse mais sério, mas infelizmente não foi. É que você pode ter sua primeira experiência lá, que é super recomendada. Agora, eu fiquei apaixonada pelo arco e flecha. Eu sempre fui meio apaixonada pelo arco e flecha, mas eu tive a experiência do arco e flecha na sexta-feira passada. Olha, se rolar o ataque zumbi, você vem com a gente, tá? Tá bom. Porque é bom ter um arco e flecha, e o Daryl faz milagre lá. Quando acaba os tiros, o Daryl com a flecha, ele ajuda. Resolve tudo. Eu fui boa no negócio. Você nunca tinha jogado, de fato? Não, mas eu sempre achei o máximo, assim. Sempre achei muito legal. E essa taverna é bonita, né? Ai, muito legal. Adorei também. Tudo temático, né? Tudo temático. Não, mas legal você ser chamada de milady quando você... Ó, a experiência. Vamos falar da experiência do usuário aí, ó. Onde é? É, fica na Vila Clementino. É. Partinho do Ibirapuera. Aham. Muito legal. É o Taverna Medieval mesmo? Taverna Medieval. Isso, eu tava tentando... Que tem uma das mesões, um barco, né? Isso, exatamente. Tem que se juntar uma galerinha de 14 pessoas pra ficar no barco. Se vocês quiserem, a gente se junta e vai. É, porque eu fui só eu e meu marido, então não rolou o barco, mas... Ai, achei muito legal. Vale a pena. Você ia falar da experiência do cliente. Te chamaram de milady? Ah, então. Você chega lá, você é chamada de milord, de milady, né? Então, atendimento, eu falo que é tudo mesmo. E é bem isso, né? O primeiro impacto que você tem quando você vai num lugar. Que daí você volta, você indica, né? Que não é o caso do kart, né? Indica reverso. Você é mãe? Eu sou mãe. Você é pai? Os seus filhos conhecem o Rá-Tim-Bum? Você levou a palavra do Rá-Tim-Bum pra eles? Conhecem. É, na verdade, assim, ó. O mais velho conhece, mas ele viu poucas vezes, assim, né? Porque outra pegada já é, né? Ele vai fazer 14 anos. Ele é do game, ele é do YouTube, ele é do... Jamais, assim, dessa era. E o pequenininho tem 4 anos, então o pequenininho ainda não entende. Que nem eu só mostro foto dele, que ele fica na dúvida se é ele ou eu, porque... Parece muito muito bonito. Então ele fica na dúvida, assim, quem que tá na foto. Nossa, eu vi um vídeo ontem, gente, na internet. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu preciso contar. A mãe tá mostrando um álbum de casamento e a menininha dá um chilique. Eu vou te encaminhar depois pra você ver. E a menininha tá porque tá a mãe com as daminhas. E a menininha tá com ciúmes, porque ela não tá na foto. A mãe fala assim, mas, meu amor, você não existia. E a menininha tá assim, porque eu sou feia. Tudo feio. Esse menino aqui era eu. Aí o pai vem, o que foi, meu amor? Era eu que era pra estar lá. E não entende. Assim. Eram amiguinhos da mamãe, você não existia. Ela... Assim, assim. Gente. Pra que você entenda que ela não existia em alguma época, né? Como que tava meu pai e minha mãe, tava outras crianças lá. E ela com ciúmes. Coisa mais fofa, gente. É muito bem isso, assim, né? Como eu vou entender que ela não estava lá ainda, né? Que ela não... Como assim? Houve uma época que eu não existia. Como assim? Houve uma época que eu não existia. Houve uma época sem mim? Para. Sim, isso foi, tipo, há dois anos, filho. Você tem dois anos. Né? Doideira isso. Mas, enfim. Eu tava dizendo que eu sempre fui muito tranquila. E aí teve um momento que virou. Então, eu era muito CDF. Muito, muito, muito. Mas em que fase que você virou, assim? Eu acho que foi na metade da sexta série. Quando eu... Porque eu lembro que eu mudei de escola. Porque meus pais tinham separado. Eu mudei de escola. Era escola estadual, né? E eu fui pra uma escola de periferia que tinha muita falta de professor. Muita falta. Escola estadual, de periferia. Você tinha aula sem aula, não. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu ainda era uma CDF. Não era pra incomodar. Mas eu me incomodava. Era pra eu comemorar. Mas aquilo me incomodava. Eu reclamava demais. Eu falava, mãe, tem muita aula vaga. Tem muita aula nisso aqui. Eu tava mal com aquilo. E eu pedi pra minha mãe me mudar de escola. E aí mudei de escola. Mas aí, enfim. Aí já tinha. Acho que já me estragou. Eu já não conseguia acompanhar o restante do ano. Fiquei meio assim... Quando cheguei na outra escola, tava todo mundo muito pra frente. Porque a outra tava em atraso. E aí, enfim. Aí eu já... Aí quando naquele ano eu passei com o mínimo da média, eu falei... Ah, é? Dá pra passar assim? É possível. Não precisa tanto? Dá pra se divertir. Você tá permitindo fazer um gazaço? Tá permitindo um gazaço? E aí eu acho que... Eu acredito, né? Não sei. Olhando assim... Hoje, né? Olhando pra trás. Pode ser que tenha sido esse momento que eu tenha falado... Ah, tá bem. Eu não preciso de tanto. Mas não façam isso, tá? Não façam isso. Continuem tirando notas bem acima da média. Embora seja uma coisa que me revolte muito. Muita gente já falou sobre isso aqui. Que eu acho que a gente... As crianças... Nós não fomos. E as crianças não são... Ainda hoje não são educadas pra dar certo na vida. É a matéria da escola. Eu tava... Ontem eu tava vendo um vídeo sobre PGBL e VGBL. Tentando entender a previdência privada. E tentando entender qual é o melhor. E cálculo de previdência pra fazer e tal. Não sei o quê. Eu falei... Gente, isso aqui era pra ensinar pra gente. Era pra gente saber lidar com essas coisas, sabe? De imposto, como a gente já falou aqui. Ao invés daquele seno do cateno, do concateno. Aquelas coisas de matemática lá. Sei lá, as mitocôndrias. A gente nunca... Nunca usei. Essas coisas que a gente aprende só porque o nosso filho vai também aprender. E a gente tem que aprender pra poder ensinar ele, né? É verdade. Porque a gente não vai usar em lugar nenhum, né? Mas as coisas reais da vida que a gente precisa aprender, a gente não... Não tem. Não tem, né? Juro que é um posto e sei lá o quê, sabe? Pra gente... Tem que ter mais focado mesmo. E aí eu fico sempre pensando nisso. Falo, cara, a gente é criado pra não dar certo. Você começa a dar certo um pouquinho, você já não sabe fazer as coisas. Porque você fica perdido. Falei, o que eu faço agora que eu dei certo? Como que você era na escola? Ela já tava contando. Um inferno, um inferno. Era um inferno. Era um inferno. Oi, cultura! Vocês colegas que estão me vendo... Não, eu era um inferno. Eu era chato. Falava pra caramba. Não parava. Não parava. Foi assim a vida inteira. Até o colegial, gente. Era difícil, viu? Você já foi muito expulso da sala? Eu fui muito expulso da sala. É que eu era... Eu era o zoeiro passivo, assim. Então, eu sempre me levava meio na conversa. Eu nunca era muito agressivo, que esticava a corda. Mas eu era muito chato. Tipo, se eu convivesse comigo hoje, eu diria Jesus. Era muito chato. Acho que muito... Acho que adolescente é muito autorreferente também. Era mega autorreferente, assim. Era bem foda. Mas a galera... Os amiguinhos sabiam? Ah, o menino da TV... Ah, sabiam. Aí teve a fase de ser muito legal. E teve a fase de ser, tipo... Queria renascer, né? Mas não queria estar naquele corpo. Porque a galera zoava muito de sexta, sétima série. De pegar vídeo e ficar... É, é. É, de ficar loprando. Sei lá, se é diferente, né? Rolava muito isso, uma fase, assim. É que a adolescência já não precisa de motivo pra zoar, né? Exato, exato. Tipo assim, tá todo mundo de branco. Eu tô de verde, eu já seria pronto. Você já é, exato. Já é o motivo. E aí você, entre aspas, tendo o motivo, você tem algo grande e forte pras pessoas te zoarem? Eu lembro que o Yud, quando foi no Fritada, falou muito disso, cara. Que ele... Ai, o pior é que a gente sofre tanto, né? Eu falo assim, né? Hoje é, tipo, a Pamela de 40, bota no chinelo. A Pamela de 12, 13. A Pamela de 20 também, bota no chinelo. Porque eu falo, a gente... Sei lá, a gente vê que não tem importância, né? Mas só que, num momento, a gente se dói muito, né? Num momento é... Claro, claro. É sofrido, né? Eu fiz um filme, uma vez, de uma calça jeans, que eu ficava com a bunda de fora no final. Então, anos 90, podia tudo, né? Uma pessoa de 16 anos tá com a bunda de fora, estava 12. E aí, eu lembro que eu... Quando eu peguei esse filme, eu fiquei muito encanado. E aí me contaram que isso não ia passar em São Paulo. Pô, deu uma semana, entrou em São Paulo. A escola, meu Deus. A escola, tipo... Teve uma semana de inferno. E o Luciano Amaral, no Lucas Silvio e Siva, que tem um episódio que roubam ele. Ele contou isso. E ele fica completamente pelado na cena. Nossa, imagina. Ele ficou, meu Deus, no meio da rua. Eu tive que fazer essa cena. Roubam ele, ele fica... Cadê minhas roupas? Ah, no Mundo da Lua, é verdade. No Mundo da Lua. Tinha essa cena. Então, era meio isso. Tudia tudo, né, gente? Agora que mudou, assim. E, nossa, foi... Essa propaganda, eu lembro muito, assim, do sofrimento que foi. E... Mas teve a fase boa também. Mas eu, na escola, era muito espuleta. Muito. Sem... Acho que também muito desatento. Ah, depois a gente vai ficando velho e vai dando nome pras coisas também, né? Mas, assim, acho que era muito ansioso, com pouco foco. Precisava... A gente não tem muita ideia, na época da escola, o tempo que a gente tem pra estudar. O quão é valioso esse tempo. A gente não tem muito essa noção, né? É, e pra se descobrir, por exemplo. A escola... Esse período é um período que você pode fazer o que você quiser, que pode dar errado. E quando a gente tá vivendo, é muito angustiante pra você se ligar disso, né? Então... Parece que, por exemplo, esse momento da calça jeans, da bunda de fora e tal, aquilo era o grande problema da sua vida. Exato, exato, exato. Tipo, nossa, nunca mais ninguém vai esquecer... Da minha bunda. É, tipo, era o grande problema, né? E a gente pensava, nossa, como eu queria que o meu problema fosse... Exato, nossa, queria aparecer de bunda de fora, que fosse o meu problema. Eu queria que você fosse o meu problema. Alô, empresas de calças jeans, aqui ó. É, gente, olha aí. Fazer um remake da propaganda. Ou academia, depois de uma permuta. Ai, caramba. A galera para vocês na rua pra falar, meu Deus, não são vocês. Comigo agora já não, mas teve uma época que ainda é aquilo, as pessoas ficavam assim, ai, eu te conheço de algum lugar, e daí fica. Eu lembro até hoje, porque eu fiz o ensino médio, eu fiz técnico no Derville, inclusive, que você deve conhecer. Sim. Fiz lá no Derville. E eu lembro até hoje, eu na fila pra fazer a inscrição lá e tal, e uma menina ficava assim pra mim, não, mas eu te conheço. Eu tinha, sei lá, quantos anos? 14, acho. 14 pra 15. Aí eu, não, mas eu nunca te vi. Ah, não, eu te conheço. E a menina ficou. E aí, né, entramos pra começar a estudar e tal, e aí ela falou, ai, eu sei, você é a menina do Rá-Tim-Bum, eu lembrei de você. Então, às vezes tem isso assim das pessoas ficarem tentando resgatar da onde conhecem, né, e aí eu fico quietinha, assim, a pessoa não vai descobrir, a pessoa não vai descobrir. E você não fala enquanto ela não pensa sozinha? Não, eu não falo. Eu vou deixando um descobrir e passar pra outro, que nem, por exemplo, na empresa, né, na empresa um descobriu, a outra descobriu, aí começaram a pegar foto minha e colocar nos grupos lá nosso, e no Slack, não sei o quê, e aí agora uma boa quantidade de pessoas sabe, né. Mas eu não conto, não, deixa eu descobrir, deixa eu fazer um mistério, né. Vai sofrer um pouquinho. E o negócio de autógrafo, né, porque também logo na época ali, eu lembro disso, eu lembro da gente indo no shopping, por exemplo, e eu sentada no McDonald's comendo e vir gente pedir autógrafo, isso é uma coisa que eu lembro. De parar, daí vem um, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro, né. Ai, isso é uma coisa que eu tenho memória, assim, da gente ir no shopping e uma galera em volta. Hoje em dia é a selfie. É, hoje em dia já foi mais fácil, né. Que eu tenho um pouco de agonia. Amo, fico muito feliz e honrada, mas eu chamo da foto do defunto. Por quê? Porque é o que acontece na internet hoje em dia, né. Como assim? Quando alguém morre, pipoca a foto de todo mundo com aquela pessoa durante uma semana. Aham, eu tenho uma foto com fulano. É, porque parece que precisa... Deixa eu colar na minha figurinha do defunto, eu tenho foto com esse defunto, sabe assim? Nossa, isso é um álbum bom pra criar, né. Não, eu fiz um texto pra Folha de São Paulo uma vez falando, da foto do defunto, juro por Deus. Porque isso me incomoda muito. Eu fico pensando, cara, a hora que eu for, o que vai ter de foto do defunto? Pipocando. Porque é muito isso, né, a pessoa quando... Ela quer provar que ela conhecia. É, que ela já teve do ladinho. Mas pode ser uma forma da pessoa lidar com a perda também, né. É uma homenagem, mas é que eu fico angustiada, sabe? Fico pensando, gente, tem muita falta de defunto com isso. É que eu acho que tem quem lide com a perda e eu acho que tem quem os papas do defunto também. Tem. Tipo, tem uma oportunidade, essa semana eu vou surfar na onda do... Não, sei lá. É porque assim, ó... Com a rainha, ninguém postou foto, né? É. Essa figurinha... Ficou mais distante, né? Porque quando a pessoa... Vamos, a pessoa tira foto com você. Beleza, é uma foto. Depois que a pessoa... A outra, o amigo dela, não vai ter mais foto com você. Porque agora não... Quem tem, 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 não vai ter mais. Vale mais. Isso, acabou de virar gold. Ficou bonita. Ainda bem que eu tirei aquela foto. Ou seja, você tira... No fundo, no fundo, as pessoas estão tirando a foto torcendo pra você morrer. Que horror. Pra que a sua foto passe a valer mais. Ô, louco. É. Quanto tempo será que vai levar aí? Fica pronta no álbum, tá ligado? Pessoas que eu já conheci. Eu ia estar lascada, gente, porque eu não tenho uma selfie que eu saia bem na selfie. Para, Pama. Ai, não. Sempre a cara tá assim, achatada, não sei, a bochecha cheia. Não tem. Eu tenho uma história com... São os olhos que você se enxerga. A gente tem essa... Eu tenho uma história com o Celso Martinez de pedir o cara do oficina, o diretor do oficina. Ele já tava velhinho. Ainda tá, né? Bem velhinho. Eu tava apresentando um prêmio de teatro, assim. E aí, ele tava na plateia. E... Quando eu saí, cara... E o Celso é um cara da minha adolescência, assim. Eu saí de São Caetano pra ficar lá na... Adolescência não, mas começo da juventude. Pra ficar lá no teatro oficina, assistindo, sei lá, bacanas. Umas montagens muito clássicas pra mim, assim. E... E aí, encontrei o Zé e fiquei muito, tipo... Eu fiquei muito emocionado. Falei, caralho, Zé, não sei o que, não sei o que lá. Aí, cheguei com toda a minha humildade e vontade. Falei, Zé, tudo bem? Eu sou muito seu, foi? Eu posso tirar uma foto com você? Aí, ele olhou pra mim e falou assim, tem mais alguém aí pra tirar foto com a gente? Eu falei, não. Ele falou, então, não. E não tirou a foto comigo. Não tirou, eu não sei o que que ele pegou. Bode em mim. Eu não sei se ele pegou bode, porque eu era o cara que apresentava o prêmio. Ele falou, puta, esse moleque meio esquisito. Mas não quis tirar foto comigo. Agora, eu entendi. Perdoei o Zé depois de anos. É, a foto do Júlio do Presco. Agora, ele não pode morrer, antes de eu encontrar ele de novo. Ou, medo político, porque o Oscar Filho caiu numa dessa. O Oscar Filho, na outra, outra eleição, que foi, tipo assim, teve uma, antes dessa agora para o presidente, teve a de prefeito e vereadora, aí teve a outra de presidente, a outra de prefeito e vereador, entendeu? Sim, 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 sim. Nessas de fazer show viajando pelo Brasil, num fim de show, um cara, ah, pode tirar foto. Sabe aquela fila de, sei o que? Tirou a foto com ele, recortou a foto e botou o Oscar Filho, apoia, fulano de tal. Foi pro santinho do cara, maravilhoso. Juro, aí teve que entrar com o processo, o advogado mandou tirar, o cara tirou, mas olha... Espície de porco do cara. É, então. E ele todo simpático, tô aqui, né, com o meu fã. Não, assim, fim de show, eu tiro foto com todo mundo. Todo mundo, óbvio. Todo mundo, assim, enquanto eu faço vídeo para a tia, atendo todo mundo. Então, assim, a pessoa vem, claro. Pode usar na má intenção, você vai lá e mete o processo, gato. É, claro, dá ganho dinheiro. E aí, se a gente sabe da má intenção das pessoas, né? Mas, cara, olha isso. Os caras não tem, né? Ai, cara. Aí ele falou, eu comecei a tirar foto só de galera, por isso que eu lembrei. Ah, não sei. Tipo assim, tem mais alguém pra tirar foto junto? Tem, se não, não. Ó, a dica, calma. Não vou entrar nessa, não. A dica de galera, e põe, sei lá, tipo, a mão no rosto, assim, pra não conseguirem recortar, né? É, faz um negócio assim, né? É, dificultar o Photoshop, né? Dificulta. A gente tem algumas mensagens aqui, que inclusive tem gente do seu trabalho descobrindo que você é você, tá? Ah, descobrindo agora. O Leonardo Machado mandou assim, trabalhei com a Pamela realizando projetos de segurança eletrônica. Sim! Excelente pessoa, não fazia ideia que ela fez parte do elenco de Rá-Tim-Bum. Fiquei mais fã. Léo, trabalhou comigo dois anos, Léo. Dois anos, o Léo não sabia. Olha, você não fala. O Léo é carioca, o Léo mora no Rio. A gente trabalhou junto, eu trabalhei na Rá-Tim, fiquei residente na Rá-Tim por um tempão. O Léo trabalhava lá, também parceirão de trabalho, me socorreu pra caramba, me ajudou muito. Que legal estar assistindo a gente aqui hoje. Que maneiro, gente. Tem uma agora pro João, né, Cris? Cadê? Qual que você leu? O do Léo? Não, é que eu... Maravilhoso. Né, Cris? Não, é porque eu estava lendo a mensagem da Gracie que chegou. Ah, que fofa. A Gracie Janocas mandou um beijo e tá convidando todo mundo pra ver ela amanhã no Frey Caneca, às oito e meia. Pô. Que ela tá com a Gracie em revista. A Gracie em revista. Gracie, um beijo enorme pra você, maravilhosa. Cara, ela, sem saber, ela esteve com a gente num dia muito difícil, muito especial pra gente, que ela não sabia, e ela falou coisas que a gente não sabia que a gente precisava ouvir. Sem ela saber do que se tratava, foi... Gente, aprofundem aí, contem pra gente o que aconteceu. Esse jogo é curioso. Não, não é segredo, não é segredo. Todo mundo sabe o que aconteceu no início do ano, aqui no Flow, que teve... Com a questão do monarco. Nessa época, entendi. Então, e aí, foi... A gente ficou muito... Isso pra empresa no geral. Pra todo mundo, pra todo mundo. E ela foi o nosso primeiro episódio da volta. Só que ela tava sabendo. Ponto. Ela não tava sabendo. Entendeu a diferença, né? Sim, sim. Ela sabia. Eu não soube o que aconteceu no negócio e tal, mas ela... Não lembrava que era aqui. É. Só que ela chegou, a gente começou, e ela começou a falar umas coisas... Cara, a gente começou a chorar, e a gente emocionada, e não sei o que, acabou... Assim, sério, foi muito foda. Não podia ter sido outra pessoa. Foi muito assertivo. Foi muito. Muito, muito, muito. Ela falou assim, gente, mas aí, vocês vão me contar por que eu tô acertando? É, vocês vão falar assim... Ela falava, a gente falou assim... Marcos também, maravilhosos. Meu Deus, meu Deus. Mas não é, eu acho que às vezes acontece isso, assim, né? Das pessoas serem portadoras, né? Instrumento. Da energia ali, justamente pra mostrar coisas pra gente que a gente não tinha se dado conta. E ela tem uma energia, assim, maravilhosa. Eu acredito muito nisso, assim, de a gente ser usado, e aí cada um tem a sua crença, energia, Deus, seja o que for. Mas eu acredito muito nisso, né? Porque às vezes chega, e a coisa sabe como chegar em você. É. Sabe a palavra que vai chegar do jeito certo. Então, às vezes, eu posto alguma coisa, e a pessoa fala, nossa, Cris, eu precisava ver isso hoje. Contei aqui outro dia, eu postei, eu vi um vídeo, gostei, compartilhei o vídeo. Ah, não, foi uma coisa que eu falei, um Reels meu, eu não lembro exatamente o que foi, mas uma coisa que eu postei. E aí a pessoa veio e falou assim, nossa, eu tava agora pensando se eu me matriculava na faculdade ou não. Eu vi esse vídeo e tá aqui, ó, pá, mandou o print matriculado na faculdade. Olha aí. Cara, e eu adoro ver também os seus Reels, assim, porque as... As frases. Porque faz todo sentido, assim, tem coisas que eu falo, nossa, olha... E às vezes chega em alguém que a gente nem sabe. Nem sabe. Mas o que vem primeiro, né? Será que isso chega em alguém porque isso era daquela pessoa? Ou será que aquela pessoa tá com o radar ligado procurando coisa e chega nela? Tá com os olhos atentes pra o que você quer, assim. A sensibilidade. Porque se alguém chegasse aqui e contasse as mesmas coisas pra vocês, ou se vocês estivessem num outro momento, vocês iam falar, meu, e a Grace? Com aquelas viajadas dela. Só que fez sentido, porque também era aquele momento que vocês precisavam ouvir, né? Então a gente começou a se identificar com as coisas que ela tava falando. Que legal, cara. É, quando a gente tá aberto pra receber, a mensagem chega, né? É, é, é. Vocês não chegaram a encontrar com ela depois individualmente? Então, eu fui assistir uma peça, mas também... Ai, gente, anos, anos. E o meu contato com ela é mais assim também, WhatsApp, Instagram, e aí ela curte minhas fotos, ela comenta os vídeos. Ontem mesmo, eu mandei uma foto pra ela, e ela me mandou um áudio muito gracinha, assim, carinhosa. Ela adora vocês, realmente. Gente, por falar nisso, eu preciso fazer um negócio que é fundamental aqui. Por falar em mãe. Minha mãe fez aniversário hoje, cara. Meu Deus! Minha mãe, Dona Marilda, feliz aniversário, saúde. Um beijo, Dona Marilda! Feliz aniversário. Sim, a mulher é incrível. Um rá-tim-bum. Rá-tim-bum. Que incrível. Parabéns. A galera... Pode falar. Não, você ia falar que eu lembrei. Olha quem chegou. Minha filha. Olha. Essa é a má. Sua filha? É. Uma filha desse tamanho. Acabou de vir da aula de... Direção prática. Olha. E deu certo? Ela foi e saiu, eu falei assim, tenta não matar ninguém, tá? Beijo. Recomendação inicial, né? Não, mas você tava falando isso de tá com o radar, eu lembrei da Alice, quando ela pergunta, pra onde eu vou? Aí ele fala, mas qual caminho eu pego? E aí fala, pra onde você tá indo? Ela fala, não sei. Aí ele fala, pra quem não sabe onde tá indo, qualquer caminho serve. Pois é. Pois é. Então, assim, a gente tava buscando ouvir aquelas coisas, tava buscando mensagem, tava buscando um alento, tava buscando. E aí, a hora que veio, acertou a gente de flechada. É que nem aquela coisa, né? Assim, quando a gente quer uma coisa, a gente projeta, a gente planeja, a gente prevê, você vai naquela direção, né? Mas que nem, eu sempre peço muito assim, que se aquilo for pra mim, que aquilo venha. Se aquilo for o melhor pra mim, que aquilo venha. Então, de repente, né? Quando alguma coisa não dá certo, né? Também eu sempre falo, ah, não, peraí, não era isso aqui que era pra mim. Foi pro melhor, né? É. Algo diferente vai vir, algo melhor vai vir. Então, eu acho que tem os dois canais aí, né? Aquele dia que tudo dá errado, que você entende, cara, não era pra eu ir, entendeu? Você tem um compromisso que você não consegue chegar. Não era pra eu ir. É. Ponto. Vai que teria um acidente. O atraso pode te colocar, né? Pode ter te tirado de uma situação que você... É verdade. Que nem a gente não veio aqui. A gente veio aqui no dia da Semana das Crianças, tá vendo? A gente já tentou, 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 não veio. Chegamos em outubro, né? A minha mãe falou uma vez, pra mim, nunca mais esqueci, que ela falava, a gente reza pra Deus livrar a gente do mal, quando Ele livra a gente reclama. Claro que é. Não é? A gente fala, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Daí acontece alguma coisa, você fala, pô, mas eu queria, e não sei o que. Então, aí você resolve o que tu tá querendo, né, gata? Pensa direito aí. Aquilo não ia ser bom pra você. Eu ia perguntar, se confundem muitos programas, porque a gente tem uma mensagem aqui que falaram, com a dica do rapaz que trabalha com ela, eu descobri qual personagem ela era, uma das fadas do Lustre do Castelo. Então, a dica não foi tão boa, campeão. Adoraria ser fada, mas não. Tinha a fadinha do Rá-Tim-Bum. Tinha a fadinha do Rá-Tim-Bum. A da Lila. Isso. A gente ainda tinha um cenáriozinho também todo pra ela, ó. Ah, esqueci o nome dessa mina. O nome dela? Elas eram em oito irmãs ruivas. Era a Jéssica. Ela era a Jéssica. Jéssica Canolete, exatamente. É, Jéssica. Ah, essa Jéssica, depois ela virou apresentadora ou não? Eu acho, não sei dizer. Eu sei que elas eram oito irmãs ruivas, o pai era ruivo, todo mundo era ruivo, era incrível. E eu não ia sempre falar em ruivo, é legal você ter falado sobre isso também. Eu não ia perguntar, mas já que você entrou, agora eu percebi. Não sou ruiva, não sou ruiva. Fala que nem ele. Inclusive. Inclusive. Perguntar numa feira. É uma curiosidade legal, um tema bom. Grace Morena, Rony Moreno, João Ruivo e eu Loira. Loira, cabelo branquinho. Aí tonalizaram o meu cabelo pra eu poder me enquadrar melhor ali no perfil da família, né? Você não ia falar que da onde surgiu. Mas o seu cabelo não era preto? O meu cabelo era castanho claro. Eu não chegava a ser vermelho, mas ele tava mais pra família, porque a Pamela era muito loirinha. Muito loirinha. E ia ser engraçado se tivesse botado um vizinho loiro, né? Só pra criar uma... Criar uma intriga, né? Criar uma intriga. 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 Aquele subliminar ali. Mas por isso que fizeram o Tascareca. Ele tinha uma peruca lenta. Aí pra não gerar problema no programa. O quadro do vizinho. Ah, teria sido maravilhoso. Dentro o ratinho. DNA! Lembrei da Casa do Dragão. Agora não sei se vocês assistem. Vocês assistem da Casa do Dragão? Não, não. Ainda não. Do Game of Thrones? Do Game of Thrones. É, que daí tem a princesa Rhaenyra. Que daí os filhos dela não são, né? Do rei. Eu falo, puxa, ela podia ter sido um pouquinho mais esperta, não? Ontem pegou um cara com cabelo mais parecido, né? Não, deixando a cara que não são os filhos do rei. Ó, tem mais mensagem aqui. O Gustav, que é nosso viajante frequente aqui, ele mandou mensagem. Gente, que viagem no tempo. Adorei ver vocês aqui no Vênus. Vieram no podcast certo. Mesmo tendo praticamente a mesma idade de vocês, Ratimu fez parte da minha infância. Me lembro de copiar vocês com meus irmãos. Hoje eu trabalho com criatividade e devo muito a programas como o que vocês fizeram. Um beijo a todos. PS, também sou do crochê. Que legal! Que legal! Porque é a mesma época. Que massa! É, mesmo. Que legal! Obrigada, muito legal. Incrível. É, uma parte boa que ele falou que... Hoje ele trabalha com criatividade e o Ratimu moldou muito do que ele é. Isso teve reflexo pra vocês também? Ai, teve, né? Justamente pelo que a gente tava falando, negócio da preocupação, né? Com o educativo, com o aprender, né? Então, teve bastante. Na sua produção audiovisual, tem muitas referências do que você viveu? Não, acho que pra... Sim, sim. Pra mim, acho que... Imagina, era um cara do ABC, de São Caetano. Aí o mundo fez assim pra mim, né? O mundo era muito pequeno pra mim. Então, pra mim, foi fundamental. Eu lembro dessa história do Fernando, por exemplo, saindo do cenário realista pra um cenário lúdico. Eu acho que esse era o recado, assim, da vida, sabe? Do tipo, o mundo é maior do que só essa coisa racional e tal. Então, pra mim, a formação foi fundamental, assim. Os amigos que eu tenho até hoje, grande... Uma parte importante desses amigos são caras que faziam propaganda comigo quando eu era criança, por exemplo. Claro, tem os meus amigos de São Caetano, que a gente se vê muito. Mas, pra mim, a minha história não seria essa. Eu não indico... Se eu tivesse filho, por exemplo, eu nunca botaria um filho pra fazer publicidade ou qualquer coisa assim. É mesmo? Porque a gente criança tem que ser criança e não tem que ter responsabilidade nem desenvolver nenhum tipo de competição e tal. Mas, pra mim, a história foi muito importante. Foi muito importante. Foi muito importante. A minha vida é muito melhor por isso. Que demais. É. É. Então, eu sou muito grato, assim. Apaixonado pela área. Inclusive, o Fernando Souza mandou uma mensagem e falou Eu assisti o Pé na Rua todos os dias. Duas vezes eles deram minha mensagem. João sempre nos falamos no direct do INSE. Ele me segue. Sou muito fã dele. O Fernando é muito... Tinha uns fãs do Pé na Rua que são muito fãs até hoje. O Fernando é um deles. Caraca. O Fernando é firmeza. Tinha uma base de fã mesmo do Pé na Rua. Tinha. Não, a galera mandava presente na TV pra mim. Que top. Era mó legal. Pra mim e pra Gabi. Tem até hoje uns presentes lá da galera. Não, eu adorava também. Adorava. E tem mais uma mensagem pra você, Pamela. Você quer ver aí, minha parça? O Treinamentos Pérola mandou. Pamela Saudades foi sua aluna de Dança do Ventre. Foi aluna de Dança do Ventre com você e amava. Muito sucesso sempre. Ela tá escondendo ouro essa menina. Que legal. Ela tá fazendo com a gente o que ela faz. Deixa eu descobrir. Eu que não vou falar. Exatamente. Já fiz tanta coisa. A Dança do Ventre, assim, eu sempre gostei de história. Sempre gostei de história do Egito. História celta, grega, mitologia. Eu sou dessas, vikings. Amo isso. E aí, então, gostava muito de Egito. E aí, acho que no ano 2000, mais ou menos, veio um cantor pra cá. E aí começou aquela febre, né? Da Dança do Ventre, no Faustão, não sei o que. Fui procurar uma escola de Dança do Ventre. E o Clone também. Aí o Clone veio um pouquinho depois. Quando o Clone veio, eu já acho que eu já dava aula até. Não lembro certinho que ano que foi. E aí eu comecei a fazer aula. Comecei a fazer um curso pra me formar, pra poder dar aula. E dei aula por muitos anos. Aí a Dança do Ventre me trouxe também a parte artística, né? De pintar véus de seda. Então, eu pintava aqueles véus, né? Pra gente dançar. Tinha uma empresa também, um ateliê de pintura em seda. Que fiquei por uns 10 anos com o ateliê. Vendia pra fora, as meninas iam dançar fora, compravam véu. Que legal, cara. Você empreende desde sempre, então. Se eu te contar... Se eu te contar... Boa, é isso que a gente quer. Se eu te contar... Que você conte. Então, eu acho que eu tenho essa veia, assim, de empreender. Eu tenho o negócio do negociar. Eu tenho o negócio do querer vender, do querer criar, do querer... Eu tô primando. É, quase uma árabe. Quase. Então, eu acho que tem um resgate. Nas vidas passadas, pode ser. Nessa aqui, não tem, mas nas outras, eu sei. Ó, depende. Você tava ali na Zona Norte, você pode ter tido uma aula com o pai da Iá, sem saber. Será? Pode ser. Uma aula de venda. Você vai muito do negócio? Sem saber. Meu pai tem uma loja de imóveis com os meus tios ali no Lausanne. Ah, é? É, em frente do Trimais, que era o Bergamini. Aham. É ali. Então, e eu morava ali pra baixo, ali, na Pedra Branca, ali, descendo a ladeira ali, ó. Sim, aí, ó. Tudo perto. Olha só. Na lojinha do babai. Maravilhoso. Com o pé no comércio ali, né? Olha, e eu acho que eu até lembro de... Porque também eu saí do bairro faz bastante tempo, mas eu acho que até lembro das lojas. É a única loja de imóveis grandona que tem em frente do Trimais ali. Ah, que legal. Olha só. Maneiro demais. Então, e com 12 anos, 12 anos, por aí? É, com 12 anos, eu fazia bichinhos de biscuit, de massinha, modelava. Aí, minha tia tinha uma amiga que tinha uma loja de estandezinhos, essas de boxezinhos, assim, que vendia incenso, bruxinha, não sei o quê, né? Aí, eu fazia, levava lá, deixava lá a semana inteira. Aí, no final de semana seguinte, ia lá pra pegar meu dinheirinho e levar pecinhas novas. Isso com 12 anos. Então, é sempre, assim, né? Essas coisas ligadas à arte, à desenho, à pintura, à dança. Coisa que eu não consigo ficar sem. Por isso também que eu trouxe o crochê, né? O crochê, ele veio pra me dar esse relax, assim, mas são as coisas que eu gosto de produzir. Gosto de produzir, gosto de movimentar. Que demais, cara. Ah, eu quero! Trouxe! Nossa, eu trouxe presente! Não acredito! Que fofa, cara! Olha aí. Eu trouxe. Ela não dá ponto sem nó. Não, literalmente. Porque ela faz crochê, pessoal. Literalmente. Deixa eu ver as cores aqui, Pé. Ela faz crochê. É, deixa eu ver as cores. Ela não dá pra brigar. Ó, só que daí, assim, agora as cores, eu vou deixar vocês brigarem pelas cores, tá? Pra causar uma intriga aqui. Combinado. É nítido, é nítido. Olha aí. Que lindo, meu irmão. Olha que lindo. A gente tem esse verde maravilhoso. Eu gosto muito. Agora com áudio. Calma, Vitão. É um porta-vinhos, tá? Pra vocês colocarem sua garrafinha de vinho aí dentro. Que legal! E ir pra festa, ir pra onde vocês quiserem, levando sua própria garrafinha de vinho. Eu sou apaixonada por vinhos. Nós temos azul marinho. Azul marinho. Tá, que lindo também. E temos só cor bonita, tá? Só cor bonita. Por isso que eu falei, agora vocês briguem e bordou. Pra escolher a cor. Tá, ok. Qual que você acha que vai combinar mais com a sua casa? Ah, não sei. Não sei. Eu gostei dos três. Eu também amei os três. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui. A gente vai sortear. Sortear. Não. A gente vai tirar a Joaquim Pô. Tá bom. E ver qual fica com o foco. Tá bom. Ok. Ó, lindo. Qual que é o Insta que a galera pode conferir? É o arroba drops, com Z no final, ponto ateliê. Um O, um O ou dois. Um O. Tá. D-R-O-P-Z. Tem o Insta? Tem. Ah, coloca aqui, Vitão, pra gente ver. É. Arroba drops, com Z no final, ponto ateliê. Vamos ver. Que legal, hein, Pô? É. Ah, eu adoro. E assim, eu não tenho muito tempo pra produzir, né? Porque trabalho, né? Com os projetos, horário comercial e tal. Tenho dois filhos, né? Marido, casa, né? A gente tenta fazer... Trabalha com TI. É, a gente tenta fazer uma vida social, uma vida normal. Então, assim, eu não tenho muito tempo. Então, eu vou fazendo e vou colocando lá. Vou fazendo e vou colocando lá. Então, eu não tenho peças iguais. São todas peças... Muito lindo. Ah, exclusivas. Peças únicas, é. Muito lindo, cara. São peças únicas. Olha lá. Olha lá. Um portavinho. Os riozinhos, né? Que tem que fazer pra dar uma risadinha. Qual que é a relação de vocês com as redes sociais hoje? Você tem... Eu vi que você tem um perfil mais privado. Você não curte... Sim, sim, sim. Ah, eu não tenho muitas redes, na verdade. Hoje em dia, eu só tenho Instagram, cara. E... Ah, é pros amigos, assim mesmo. Eu fico... Não abro, não. Você é mais low profile? Ah, não sei se eu sou low profile, mas eu não gosto de ficar exposto, assim. Sei lá. Você tem produzido o quê, ultimamente? De mais peça publicitária? Série? Curta? Filme? Cara, a gente... Eu presto muito serviço pra TV a cabo. Pros canais da TV a cabo e pra conteúdo. E agora, o Victor, até a gente combinou esse momento. Tô brincando. Mas eu tô... A gente vai estrear semana que vem um projeto que eu tive a honra de dirigir. É uma ideia do Rafael Barione. Que também faz co-direção comigo. De um programa chamado Perícia Lab. Ah. Com apresentação do André Ramiro. E com participação especial de uma dupla que vocês conhecem bem. Que é a Thelma Rocha e o Ricardo Salada. Mentira, cara. Nossa, gente... É um dos nossos episódios mais lindos. Eles são muito queridos, gente. Somos fãs, tá? Eu também. Em outubro, às 10h55 da noite, no EXC. E tem reprise todo domingo. Vai ser um programa policial? É um programa que tem a perícia como protagonista. Então, a nossa brincadeira é a seguinte. A gente tem um caso por... São 10 episódios. Cada episódio tem um caso de um crime que foi desvendado pela perícia. E a gente tem até umas... O André Ramiro vai contando isso pra câmera. E a gente tem... Como se fosse um meat busters, vamos chamar assim. Da Thelma do Salada num laboratório que a gente criou pra eles. E que eles vão testando as técnicas de perícia. Cara, é quase um escape 60. Gente, é demais. É demais. Cara, é demais. E eles são uma dupla dinâmica, assim. Eles são uma dupla incrível. Tchê, fala aí, tchê. Eles se chamam de tchê. E a Thelma fica... É muito bom, assim, o humor. Porque eles ficam se tirando o tempo inteiro. E ela fala assim... Eu vou falar dele. Tá bom, fala aí, então. Ela conta. Ela acaba. Aquele episódio foi muito doido. Porque, assim, tinha acabado de lançar os filmes. Sim. Da Suzane. Da Suzane. Então, assim, a gente tava sedento por saber. Eles tinham muita informação. Foi o primeiro programa deles juntos. Que legal. Foi muito foda. Não, eles fizeram um match, gente. Porque eles jogam muito juntos. Nossa, meu filho é o de 14 anos que vai pirar. Que vai querer assistir. Porque ele gosta de investigação, de não sei o que. Vai pirar. Tem o vídeo e tem também umas artes aí, cara. Eu mandei tudo pra você. Olha aí. Aí, muito obrigado. Aí sim. Tem uma versão com um play. Tô brincando, Vitor. Na cena de um crime, cada elemento conta uma história. A solução pode estar bem na nossa frente. Ou escondida. Esse é o Perícia Lab. No Perícia Lab, vamos refazer os passos de investigações reais com peritos reais. A verdade está nos detalhes. Perícia Lab, segunda, 17 de outubro. Exclusivo no EXCN. Sensacional. Ai, gente, que legal. Eu já quero ver. Eu já quero ver. Olha a Malau. Ela é apaixonada por Perícia. Ela está se formando em psicologia e ela queria ir para o Forense. Caraca, que legal. Que legal. E aí eu morei muito. Para ela não estirasse bem a minha cabeça dele. Não, eu estou brincando. A gente conversou bastante, mas teve também o meio do pessoal, mas teve mais a questão, o que foi fator determinante para ela decidir procurar outras áreas dentro da psicologia. Foi o pouco mercado no Brasil. Porque lá fora tem empresas mesmo disso, de investigação. Até a pessoa contrata por fora. Está rodando o processo. O lado de cá contrata, esse aqui contrata. Enfim. Aqui já é muito diferente. Inclusive, quando a Thelma veio, conversei com ela sobre a Amar. Ela convidou a Amar para ir lá. O Salada convidou. Falou, vamos lá um dia para você ver como é. Para ver se você... É isso aí mesmo. Mas é de fato... É outra coisa. O que a gente vê lá fora acontecendo é outra realidade. Cara, para mim foi muito impressionante. Porque eu não sou uma pessoa que sou muito ligada a esse universo das armas, de luta. E eu fiquei muito impressionado, primeiro, com como o Brasil é avançado nisso. Porque eu não tinha ideia. Para mim era tudo muito solto. E parece que a gente tem uma coisa... Eu não sei se é bom ou má, mas a gente tem um volume de casos muito grandes. Então, o que acontece é que a gente acaba se especializando muito. Porque, sei lá... Até a Thelma estava falando isso na cabine do projeto, na segunda-feira agora. Falou, pô, enquanto, sei lá, na Austrália o cara sai numa madrugada e faz um crime, a gente faz quatro. É. Então, vem muita gente da gringa conhecer a perícia brasileira por conta disso. E aí você junta uma série de fatores, né? Que é a população muito maior. Então, né? Obviamente, vai acontecer mais. Não deveria ser, mas, enfim. Falando aqui friamente, sem o lado emocional envolvido. E tem também o fato de a gente ter menos policiais. Então, acaba que você é obrigado a atender mais casos na noite. Porque se você não for, não tem outra equipe. Exato. Até menos investimento também, né? É, total. E foi o Salada que atendeu a ligação lá do caso Ristópolis. Imagina, ele rodando na madrugada. E ele estava indo embora. E ele estava indo embora. Estava acabando o plantão. Aí ele teve que ficar, tipo, 24 horas direto, 48 horas. E eles têm um olhar muito diferenciado, né? Um olhar muito mais atento. A Thelma estava contando, inclusive, que ela catou no ar a Elise. Porque estava na fase da investigação ainda. Da primeira perícia no apartamento. E aí, ela foi lá. Ela foi a fotógrafa pericial. E ela falou, num determinado momento, que a filha deles era bebê. Falou assim, ó, a gente vai jogar um gás agora da perícia. Esse gás pode fazer mal para a sua filha. Tira a sua filha daqui. Porque, né? Ela falou assim, deixa aqui da minha filha e cuido eu. Faz aí seu trabalho. Faz aí seu trabalho. Então, ela já percebeu uma postura. Entendeu? Tem a do vinho também. Não sei se ela contou esse aqui. Qual? Que eles foram colocar... Eles encheram uma mala para fazer o corpo do tamanho do... O mesmo peso do corpo. Eles pegaram um monte de garrafas de vinho. E eles tinham coleção de vinho. E aí, parece que a hora que eles colocaram os vinhos lá dentro, ela falou para a Thelma alguma coisa do tipo, olha... Esses vinhos, você vai trabalhar a sua vida inteira. Cuidado com esses vinhos. Você vai trabalhar a vida inteira. Nossa. Tipo, deu uma nela, cara. A preocupação que eu estou nesse momento, né? A gente tem um episódio muito louco que até uma... Que é um caso que a Thelma atendeu, inclusive. Que elas percebem que a mulher... Não vou contar muito, senão estraga. Mas eles percebem que a mulher foi a assassina porque... Eles percebem uma coisa na causa da mulher que é muito específica. Que se fosse o Salada conversando com a mulher, ele ia cair na conversa da mulher. Porque era um papo de mulheres. E aí, por conta da sagazidade da Thelma e de uma outra... De uma perita, de fato, né? Porque a Thelma é uma fotógrafa. Elas conseguem desvendar um caso bem cabuloso também. Não, eles são impressionantes. São impressionantes. Então assistam a Perícia Lab no EXN. 22h55 toda segunda. Dia 17 agora, pô. Exato. Próxima semana. É chegando já. Por isso que a gente enrolou. E vocês que produziram. Eu falei, pô, mas segura um pouco mais. Para bater... Estou brincando. A gente não estava sabendo. Não, então isso é garagem. A gente... É uma produção Mood Hunter, que é a produtora que eu trabalho. E a gente está... A Mood Hunter fica aqui em São Paulo. Também tem uma Mood em Bogotá, na Colômbia. E a gente tem esse mercado de... A gente atende esse mercado de... Programas. De pay TV, promos e formatos curtos. Aí eu fico nessa, assim, de produção executiva. Pego umas direções legais para fazer. Correndo, né? Cara, que legal receber vocês aqui. Muito legal, meu. Faz a produção. Parece muito legal. Muito legal. Muito feliz. A gente está muito feliz. Quantos episódios são? 10 episódios, 45 minutos. E estreia? Estava ali? Dia 17 de outubro às 22h55. Ah, está aí já? É, semana que vem, cara. Por favor, fala... A gente vai assistir. Sua filha assistir. Ela vai. Eu não preciso nem falar. Ela vai. Com certeza. A gente adora. A gente vai pirar também. A gente liga naquele... Sabe aquele do ID? A gente... Cara, é assim... Aquele lá começa... É casa atrás de casa, né? Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. E aí tem uma coisa que é assim. Você tem que desligar a TV antes de 10 segundos do novo caso. Porque senão você não dorme mais. Não, é. Você é engolido pelo próximo caso. Se você ouviu 10 segundos, você fala... Já era. Eu vou ter que assistir até o fim. Exatamente. E brasileiro se interessa muito, né? Sobre esse tipo de conteúdo. A gente percebe aqui no Vênus que os nossos episódios mais assistidos são nesse nicho aí. E também dá pra ver pelos streamings. Número um, até hoje, o Jeff Demerick saiu já faz o quê? 15 dias? Mas tem uma leitura social, política pra isso, né? Eu tava conversando com a Renata Muniz, que escreve pra séries, inclusive. E ela tava traçando um paralelo com o que aconteceu com a eleição do Trump lá. Quando a gente tá num momento em que a gente tá com poucas certezas, parece que a gente... Isso é um estudo, né, gente? Não sei o quanto isso é real. Mas parece que quando a gente tá num momento de muita incerteza, em que as verdades são questionadas, que é esse momento clássico da pós-verdade, a gente acaba buscando conteúdo que, de alguma maneira, nos apoie a trazer algum tipo de certeza. E os crimes, a ciência forense, esse tipo de coisa, a gente fala, meu, alguma coisa é palpável e eu posso acreditar. A Renata fez essa leitura e achei bem interessante sobre o programa e sobre esse cenário de true crime no Brasil, que é isso, né? Nos Estados Unidos tava bombando, agora parece que veio essa onda pra cá. E, enfim, ela trouxe esse espelho aí que eu achei bem interessante. Acho que a gente tá em busca também de verdades, assim, por isso. Parece que vão fazer um caso sobre aquele menino, qual o nome? Henri? Henri Borel. Vão fazer uma série, não é? Ou um documentário, não sei, sobre o menino Henri. Eu li alguma coisinha. O filme do caso Nardone também tava sendo produzido. Sim. Então, é. Eu precisava relembrar também o Bernardo Boldrini, que é lá do Rio Grande do Sul. O menino Bernardo, que foi do padrasto, né? Da enfermeira. Era o pai e a madrasta. Ah, era o pai e a madrasta. Acho que ela deu alguma injeção nele, não foi? Foi. E ele falava na escola e ninguém o ouvia. Acho que ele chegou a falar até pra um juiz, né? Chegou a fazer um pedido. Todos os casos com criança são assim, mas esse me marcou demais. Do Bernardo Boldrini me marcou demais, porque foi assim... Cara, a carinha dele na foto, sabe? Ele é mó bonzinho, é que ele era muito bonzinho, né? É, um cabelo lisinho, assim. E ele tendo falado. Pois é. Ele tentou, né? Ele tentou. Isso, enfim... São casos que, assim... É muito difícil de ver, como o da Daniela Pérez. É. É muito doído de ver. Vocês assistiram? Eu assisti. O Pacto Brutal, eu não assisti ainda. Eu assisti. É legal? Cara, assista. Assim, ó. Eu vou te falar. Eu me impressiono muito fácil. E quando saiu, eu esperei pra ver. Porque saiu dia 21 de julho. Meu aniversário é dia 30. E eu sou mãe. A minha filha tem, hoje, a idade da Daniela. Então, eu falei. Não quero ver, porque eu vou ficar acabada, destruída. Vai acabar a minha vida nesses últimos dias do meu inferno austral. Você não vai sair pra trabalhar? Não quero ficar assim. Vai prender a menina em casa. Aí, eu, de fato, esperei. Passou meu aniversário, eu fui assistir. Mas, assim, eu achei que eu fosse ficar pior emocionalmente. Tenho uma carga emocional. Não deixa de ter, óbvio, né? Enfim, a brutalidade... Você fica estarrecido. Sim. Mas, é muito mais raiva do que abalo. Eu fiquei muito mais com raiva do que abalada emocionalmente. É isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. Não tem muita cena... É menos asco. Não, é mais informação que você vai fazendo assim, cara. Que absurdo. Não é possível, não é possível, sabe? É mais revolta. Então, é tranquilo. Pra mim, pelo menos, que o meu visual é insuportável. Eu acordo lembrando a cena, sabe? Então, mas o que eu ia dizer é que é muito triste a gente assistir. É muito difícil, mas é muito pior se a gente esquecer. Exatamente. Exatamente. Tem que lembrar. Tem que saber, sim, que... Pra gente não repetir, pra gente estar atento pra outras meninas, pra outras crianças, pra outros juízes que, de repente, ouviram da criança, sabe? De repente, despertarem um olhar mais atento. Porque se a gente só esquecer, se a gente só deixar pra lá, se a gente não assistir... Não, essa é a função da comunicação também, né? Porque a justiça, por si só, não faz tudo, né? O caso da Daniela Pérez é esse... Eu falo da Daniela Mercury, credo. É um caso bem... É um excelente exemplo, porque essas pessoas estão soltas, pagando de descolar. Pois é. Então, se a gente, como comunicador, não fizer nada... Fazendo canal no YouTube. Fazendo canal no YouTube. Enfim, é bem... Ganhando grana, né? E leva a gente a fazer tanto questionamento, porque, assim, fugitivos não são, né? Não, todo mundo sabe onde tá, né? Entre 27 aspas, cumpriram o que a lei diz. Porque o juiz, ele não cria a lei. Ele só atribui, só determina... Só aplica o que já tá, o que foi combinado, né? Então, é um debate pra voltar 10 casas pra trás, sabe? E a Glória fez o pacto brutal pra ela nunca mais ter que falar sobre isso. Foi meio que um... Acabou, né? Acabou, acabou. Foi aí, isso precisa ser feito, pra isso ser falado, pra isso ser discutido novamente, pra marcar o caso, né? Porque a galera esquece muito fácil, né? Até pra vir a... Pra ser tirado a limpo, a história que foi criada de que eles tinham um caso... Exato. E que meio que, assim... É, mas ela também, sabe? É... Mas ela também, não. Ela também nada. Ela também nada. Ela não era amante dele. É. É, e mesmo... Eu sei que esse caso é importante por isso, mas mesmo se fosse... Não merece. Nada te coloca nessa situação. Mas é que usaram isso durante muito tempo como, tipo assim... É, mas o que ela tava fazendo lá? Não, ela não foi pra lá. Exato, porque ela tava sendo morta, né? Ela levou um soco. Ela foi desmaiada dela e foi enfiada no carro. Ela não foi pra lá. Isso é importante ser dito, sabe? Porque fica aquela mentira contada mil vezes, né? Aquela coisa também que querem colocar a vítima na posição do... Da pessoa má, né? A vítima, ela se colocou ali, né? E não é assim, né? Não, e o cara indo em velório. O cara indo na investigação e falando... Ó, precisando de qualquer coisa, tô aqui. É. Mas esse é o tal do voltar no lugar do crime, né? Que o dele, porque ele não foi o local mesmo, né? Mas de ficar ali... Vendo como é que as pessoas tão trabalhando. É, é, é. Que é muito doido, né? De fato, é um distúrbio ali, é uma... É, numa pessoa normal não poderia fazer isso, né? Ou pelo menos é isso que a gente espera da humanidade, né? Por favor. A gente não acabou, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. É muito difícil, cara. Mas é isso. É importante a gente ver, ter esses casos. Saber que existe, ficar atento. Até porque quanto mais a gente sabe, mais a gente se previne. Exatamente, exatamente. Então, é isso. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo mesmo. Vocês sentem vontade de voltar pra frente das câmeras em algum tipo de produção? Tanto teatro ou produção audiovisual mesmo? A gente tá agoniado de estar aqui. Não, eu não quero mais nada. Não, mas eu falo... Eu fico fazendo drama também, porque até pouco tempo atrás eu tava fazendo. Eu faço, às vezes, coisas de apresentador e tal. Então, você nos ama com a gente. Mas é que parece que... Foi no charme. Não, mas parece que cada vez mais eu me vejo distante desse papel. Acho que... Ah, porque tem uma coisa, gente. Eu vou dizer isso porque... Vocês sabem, eu sei. Mas é um... O trabalho de vocês é de muita coragem. O momento em que a gente se expunha era um outro momento. A gente tinha um monte de redoma. Vocês não, vocês são jogadas aos leões todos os dias de manhã. Ou à tarde, enfim. Ou à noite. Essa comunicação... Ou à noite. A gente acorda sem saber. Pera, deixa eu ver se eu desisto na internet. Ah, eu desisto. Então, e aí... Me parece isso, sabe? Me parece que a comunicação foi mudando de um jeito que eu me sentiria muito exposto mesmo. Nesse sentido de... Tipo, hoje, qualquer coisa que eu venha a falar pode gerar um ruído. Isso é muito grandioso, né? Hoje em dia. Então, eu acho que eu fui ficando mais escolado nesse sentido. Não pela prática de fazer, mas pela coisa de se expor, sei lá. Mas também, gente, o mundo gira. É ao mesmo tempo. Corta, tô, sei lá. É ao mesmo tempo o ônus e o bônus. Ao mesmo tempo. Não é que assim, tem o ônus e tem o... Não, é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A exposição é ao mesmo tempo o ônus e o bônus. Exato. Então, é do caramba alguém chegar no restaurante e te pedir uma foto. Nossa! Mas também, às vezes, você não queria. É incrível. Simplesmente, né? Então, assim, ó. O carinho que a gente recebe, a preocupação, muitas vezes. Tipo assim, ah, tô não sei o quê. Ah, queria estourando por você. Tô torcendo por você. Vai lá, a gente tá aqui. Nossa, a gente tá... Então, assim, tem esse carinho que a gente recebe que é lindo e que de verdade, assim. Às vezes, você tá num diabetes, você abre lá e fala, nossa, tô até mais animada agora, porque tanta mensagem legal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é ruim. Ao mesmo tempo. Porque vem junto, né? Não dá pra você levantar um muro só porque é ruim. Se você levantar um muro, fica o bom e o ruim pra lá. E acho que é menos sobre a pessoa do foco e mais sobre a projeção que a gente cria. Então, tipo, putz, aí eu escrevi um negócio hoje que me pegou mal. Aí eu projeto uma culpa dela que, provavelmente, se eu tivesse um dia bom, a questão não é ela. Mas é que a gente vira alvo, né? Quando a gente tá exposto, a gente vira alvo o tempo inteiro. Vocês devem ler coisas absurdas. E é mais fácil de brigar com o outro na internet do que buscar uma terapia pra saber por que aquilo me atingiu, né? Porque brigar com o familiar, uma hora o cara corta, né? Tipo, uma hora, na vida real, uma hora rola rompimento, rola embate. A internet traz isso, que é do caramba, de alguma maneira. Você fala pro mundo e ecoa. Às vezes volta, às vezes não. Mas você fala... E digo isso, gente, mais por adesão do que por crítica. Eu me vejo fazendo isso. Você tá projetando. É, eu me vejo olhando pro cara do Instagram e falando, nossa, que escroto, não sei o que. Mas, tipo, quanto isso tem a ver comigo, entendeu? E acho que cada vez... E acho que a tendência é isso ser maior e mais... E aí, o meu medo é esse, gente, dessa coisa da exposição. Por isso que eu acho vocês mega corajosas, de verdade, estarem aqui. Eu também acho, porque é uma pressão, assim, absurda, né? Eu não me vejo. E tirar trechos fora de contexto e postar em momentos específicos. Então, começamos este papo como? Como falamos de liberar os cortes na internet. A gente libera os cortes, mas tem gente que faz o corte do corte, coloca um título lá que vai favorecer o ponto que ele tá querendo afirmar e te marca lá e fala, olha que burra. Ou olha que doida que ela falou isso. Olha o que ela tá falando. Pláu. Sim. E tira, por exemplo, o contexto todo. Exato. Entendeu? Sim, sim. Então, é um perigo, né? Mas a gente foi se blindando, né? Com o passar do... A gente vai fazer dois anos em janeiro agora. Dois anos de programa, ao vivo, todos os dias. E eu acho que é isso que tem que acontecer, né? O negócio do blindar, né? O negócio do blindar é você não deixar as outras coisas te afetarem e não prejudicarem, né? O seu trabalho, a sua vida, o seu sentimento, né? Porque amanhã a gente tem que estar aqui de novo. Mas isso que você falou é uma coisa que eu já tinha, mas é construção, né? A gente vai sempre aprendendo na vida. Mas é sobre essa coisa que, assim, isso tá na pessoa. Isso pertence a ela. Sim. Né? Então, é uma coisa que logo no início a gente... Aconteceu uma coisa da pessoa postar alguma coisa criticando. Ah, podcast ruim, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, então, é porque, assim, fazer conteúdo na internet dá dinheiro. Se você sabe fazer, vai lá e faça e ganha dinheiro. Se você tem o número da Mega Sena, você joga ou você me dá? Você tá vindo brigar comigo porque eu não sei fazer? Vai lá e faça então. Você que sabe tá aí embaixo da sua cama, né? Você é doido que tá vindo me ensinar a fazer? Vai lá fazer que dá dinheiro. Então, é muito isso. Assim, às vezes a pessoa tá lá com a bunda no sofá e projetando e... Isso aqui é... Isso aqui é com o dedão lá. Então... O Nelson Rodrigues tinha uma frase que eu gostava muito. Quer dizer, é uma frase dele que ele disse que a TV matou a janela. E acho que a internet matou a janela também, né? A gente não fica mais na janela de casa falando, olha minha vizinha, que escrota. A gente fica na internet, porque é uma janela muito maior. É, claro. E é mais fácil, porque aí eu chego na menina que é famosa, eu chego no cara que é ator. E sempre vai ter alguém pra concordar. Eu chego no mundo que é esportista. Não, é. Porque em casa olhando na vida. Porque todo maluco tem um par. Exato. Então assim, porque da sua janela falando da vizinha, é você falando da vizinha. Na internet você fala, olha que doida, vem 10... É doida mesmo! Nossa, é verdade essa imagem. É verdade. Aí você acha o clube, né? Aí você acha o clube. E você se sente forte quando você tá na maioria, né? Claro. Sim, se formam grupos e a pessoa fica lá com o grupinho atacando. Fortalece. É, se fortalece. Porque deve acontecer como acontece com a gente, de depois você se dar conta de que você foi um idiota, né? Do tipo, você fala uma coisa muito grosseira e depois você fala, puta, apago ou não apago, banco ou não banco, assumo ou não assumo, mas é isso, acho que... Vou querer essa dor de cabeça agora, aqui ou não? Exato. O que você falou também, às vezes, é você que não tá legal, né? Sim. Naquele momento, né? Você que não tá naquele clima ali, você coloca uma outra coisa... Sim. A pessoa nem fez nada pra você, mas você vai lá e... É. E ataca. Eu, assim, quando eu vejo que me segue, quando alguém que eu... Entro... A pessoa escreveu uma bobagem. Eu entro e vejo que me segue, eu restrinjo. Porque aí a pessoa continua sendo meu seguidor, mas ela não consegue mais comentar. Boa. Quando eu vejo que não me segue, eu bloqueio. E aí, ao invés de eu pensar assim, nossa, falou outra coisa, eu penso, pois agora eu vou trabalhar dez vezes mais, porque eu quero que essa pessoa um dia goste de mim e queira me seguir e não possa. Pois agora... Porque agora eu vou chegar de alguma forma positiva na vida dessa pessoa, ela vai ver algum corte meu, ela vai ver alguma coisa e vai falar assim, nossa, a Cris é legal. E aí ela vai tentar me seguir e não vai poder mais. Essa é a minha vingança. Talvez seja no mesmo dia, isso aqui é muito louco. É a minha vingança silenciosa nesse mundo. É a minha vingança de raiva. É fazer a pessoa gostar de mim e não poder, mas nunca mais, acabou. É porque ninguém é 100% nada, tipo, ela te odeia por algum aspecto, mas ela não vai te odiar por todos, eu sei que você seja o Hitler, mas assim, ela não vai te odiar por todos os seus lados, né? Não, não. É uma boa tática, cara. E aí, é a minha vingança silenciosa, entendeu? Eu não tento ir lá, não tento nada. Eu só fico, eu guardo pra mim assim, um dia essa pessoa vai querer me seguir. E ameaças, vocês recebem ameaças assim, coisas malucas? Já teve. Ah, Yasmin contou uma vez, né? De um cara que te seguia, tipo, ele era seu namorado, mas você não era namorada dele, Isso, o cara me namorava sem eu saber. Então, ele mandava mensagem pra mim e se respondia. Ou ele pensava na resposta e se respondia. Tipo assim, o que você vai fazer na terça? Eu não respondia nada. O que você vai fazer na terça? Que bom que vamos jantar, amor. Não sei o que, não sei o que lá. Que horas que você vai estar em casa no sábado? Dez? Tom, eu passo aí. E eu ficava assim. Bom, que ótimo. Ele tava vivendo as duas experiências, pelo jeito. Mas é muito louco. Aí ele mandava vídeo, assim, dele e dos amigos, falando, manda um beijo pra minha namorada. E os caras não sabiam que não era, né? Então, manda um beijo pra minha namorada. Que foto dela? E beijo, não sei o que. Aí ele mandava vídeo dele fazendo pirueta na praça. Como é que é? Ele era um cara da pirueta na praça. Ele fazia pirueta na praça. Maravilhoso. Aí ele ficava me mandando. Porque é assim que se conquista, você não tá conseguindo. Inclusive, eu ia fazer uma pirueta. Podia começar aqui no sofá. Teve esse da pirueta na praça e teve um que realmente achava... Aí ele tinha algum distúrbio, tanto que a família dele... Ah, porque o primeiro não tinha. É super normal você conversar com a vida. Super normal. E aí, João, como é que você tá hoje? Ai, tô ótimo. O cara fazendo o clube da luta. Mas esse outro já era diagnosticado. Tanto que a família dele veio atrás perguntar, tipo... O que aconteceu de fato? Porque ele tá sumido faz 48 horas e o pai dele viu no celular. Tá vendo? Entendeu? Ele fugiu de casa, entendeu? E o que aconteceu de fato? Ele falava que namorava você. A gente via no celular dele, o pai dele pegou escondido e viu que ele tinha isso. Ele te tratava mal? Daí eu expliquei tudo o que ele fez. E eu falei, tá com todos os prints aqui. Eu tô pra denunciar o seu filho. Porque ele me assediou. Ele não só ficou fingindo ser meu namorado. Ele ficava me mandando fotos íntimas. Entendeu? Mandava foto no... Mandava. Que escroto. Falando, vamos fazer de tal forma. Eu vou te pegar de tal forma. E ele ficava fazendo isso. Puxa, nossa. E aí eu falei, eu vou denunciar o seu filho. E ela, meu, implorou a vida pra eu não fazer isso porque ele ia ser internado. Ela falou, ó, bloqueia ele de tudo, mas por favor não denuncia porque ele vai ser internado. É, nunca mais fala com ele. Gente, triste. Mil desculpas. Pois eu tô chorando. Ela mandou o áudio chorando. Então era mesmo a mãe. A mãe. E o meu teve um cara que queria teimar comigo que era pai da minha filha. Que isso? Eu acho que ele ia assumir paternidade. Mentira. Essa eu nunca vi. Ele fazia drama, ele mandava mensagem e falava, não sei porque você está nos impondo essa distância. Nossa. Eu só quero conviver com ela. Eu não sei o que, pô. Juro. Teimou durante anos. E aí? E aí uma hora ele desistiu. Você falou, chega, cara. Então, passou um tempo. A gente foi bloqueando. Ele ia criando perfil, a gente ia bloqueando. Criando perfil, a gente ia bloqueando. Eu e minha filha. E aí, enfim. Louco. Porque o que aconteceu? No primeiro momento que ele mandou, ele não chegou doido. Ele chegou falando assim. Oi, bababá. X anos. Conheci uma garota. Parecia muito com você. Eu vi que você tem uma filha, né? Você é uma situação. Eu queria saber se... Nesse momento, eu falei. Bom, ok. Ele conheceu alguém parecido comigo. Está na dúvida. Eu falei assim. Olha, não. Eu respondi no primeiro momento. Porque no primeiro momento não pareceu loucura. Parece eu só... Eu falei assim. Olha, não. Fica tranquilo aí. Minha filha tem pai. Está tudo certo aqui. Obrigada. Beijo. Tchau. Parece que ele não leu a minha resposta. Parece que não ouve a minha resposta. Porque ele sozinho... Ele fez coisas com uma pessoa e ele não sabe nem o nome da pessoa. Pois é. Cismou assim. E aí começou... E mandava mensagem para mim, para ela, para mim, para ela. Só que foi para a minha irmã. Começou a mandar mensagem para um monte de gente e tal. E ele escrevia tipo, filha, sua mãe está me impedindo. Olha lá ela ali, ó. Mentira, cara. Um homem raro no Brasil que você vai abandonar. O que foi? Ele queria adotar. Esse homem, pelo menos, está fazendo um movimento... Contrário. Contrário. De grande parte da sociedade. Já é um ponto positivo, mas é uma louca. Eu perdi essa pensão. Cris com a gestão. Ah, Cris, você comeu bola. Mas aí, por fim. Aí passou. Passou um tempo da gente bloqueando, bloqueando e não deixando nada. Cara, para você ter ideia, a Macriou no TikTok, eu não seguia ela. Para ele não achar ela. Para ele não achar ela. Entendeu? Porque o meu é óbvio, né? Isso dá medo. Dá medo. Aí, beleza. Aí passou. Aí, depois de um tempo, que até quando a gente contou a história aqui, ele entrou em contato, por um outro perfil, com todo mundo, falando que ele realmente não estava bem na época, que ele tinha tido um momento de, enfim... Mas que agora ele ia assumir a filha. Não, não. Na época que ele estava falando. Sim. Agora eu estou com emprego fixo. Agradeceu de não ter citado o nome dele. Eu jamais faria isso, inclusive. Mas agradeceu de não ter citado o nome dele, porque isso poderia prejudicá-lo. Mas que ele entendeu que foi meio que um surto, assim, que estava tudo bem. E daí ele, de fato, sumiu. Aí, de fato, sumiu. Entendi. Eu até pedi a gente fazer uma campanha para esse cara achar a filha. Vocês já tiveram uns stalkers? A gente não sabe se ele teve. É? A gente não sabe nem se ele teve. Ele teve, é, então. Ele achou que aparecia alguém, que ele ficou... Ah, ele não sabe nem se a pessoa realmente teve uma filha. Gente do céu. Entrou numa pira aí. Você teve stalker assim? Eu acho... Na época do Pena Rua, tinha um cara... Eu não lembro muito bem o que ele fazia, mas ele fazia umas ameaças. Mais para a Gabi, mas rebateu em mim, assim. Mas não era nada grave. Era do tipo... Ah, era um maluco. A gente... Não lembro. Eu não lembro. Mas com a Gabi, acho que foi um pouco mais pesado. Tipo, olha, eu sinto que você estuda. Comigo, era mais umas bobagens. Do tipo... Ah, eu... Ai, umas viagens, cara. É isso, é isso. Umas coisas estranhas, né? Estranho, é? Você chegou a receber já? Não, não, não tive, não. Só tem... Não. Você se blindou? É. Não tenho, não. Ufa. Ufa, cara. Passei por esses da Pérez, graças a Deus. Você não é um maluco. E esse cara aí que... Ela fez meio Ana Paula Arósio, né? Ela sumiu para o interior. Sumiu, sumiu, é. Não tem, não. Tá certa. Tá certa. Você disse não se expor tanto. Ah, é. Esse cara que estava para ser internado, eu bloqueei ele num determinado momento. Ele começou a mandar mensagem para a Cris, para a filha da Cris, para o Vitão, um e-mail, para a Dani, para o e-mail, para mim, para a minha agência. Querendo me contratar. Ai. Juro por Deus, velho. Gente. Querendo... Nossa. É que esse, assim, né? Tipo, é um caso que você sabe que tem até, né? Um laudo médico, que a família sabe, né? Porque hoje também tem como rastrear por IP, né? As pessoas que começam a... Tem a parte também de polícia, né? Que dá para a gente ir atrás, né? Com certeza. Pegar, porque o pessoal faz isso, né? Se esconde, porque acha que ninguém vai pegar, né? Eu tenho família nos cibernéticos. É. Então, assim, é um pulo. É. Crime cibernético. Ah, tá. No crime cibernético. Na área dos crimes cibernéticos. Então, você que está escrevendo para essa, cuidado, porque ela vai te achar antes do que você imagina. Então. Ótimo. Bom, sim. Eu costumo dizer assim, eu tenho um taser e um taco de beisebol. E o taser é só para poder usar o taco de beisebol. A hora que eu paralisei a pessoa agora. Exatamente. Gente, não é antes o taco de beisebol, nem junto. Tem uma ordem. É o kit. Já vem o kit completo. Então, eu falo assim, torce para a polícia te achar antes de mim. Torce. Aquele da... Que a polícia tem método. Eu não. Aquele tem um taco de beisebol com um negócio lá. É, com um barão de frappado, né? Maravilhoso. Bom, dito isso, vocês vão querer deixar o Instagram de vocês. Para a galera. Ou só do ateliê, tá bom? Então, a gente estava falando da dança do ventre, né? O meu, ele é aberto, né? Vocês perguntaram, assim, ah, vocês vêm fazer... Eu não me vejo fazendo nada mais, assim, em TV, né? Sei lá. Mas eu me vejo fazendo mais alguma coisa voltada até para a minha área de trabalho mesmo, com divulgação da minha parte de trabalho, né? Isso eu ainda... Da parte de TI ou... Da parte de TI, é. Da parte de TI. Porque, assim, é uma coisa que eu adoro, uma coisa que eu curto bastante, que eu estudo bastante, né? É uma área que tem alta. Então, isso eu ainda vejo que tem ali algum outro tipo de caminho, assim, né? De divulgação e tudo mais. Perfeito. Perfeito. Eba! Obrigada mesmo. Obrigado, gente. Muito legal. A gente fala... Brigadei, a gente engata outros... É. Mas aí... Mas aí... Um papo bom é assim. É. Cara, é muito legal que vocês vieram. Que vocês vieram e tiveram esse encontro. Eu estou muito feliz. Sim, é pra... 32 anos, né? E a gente recebe a conta das idades, né? É verdade. É isso. 32 anos. É, vocês têm bastante assunto pra pôr em dia. Pra colocar em dia, né? Pra conversar. No mínimo 30 anos, tá bom? Se bem que vocês se conversam na internet, né? Mas, pessoalmente, tipo, é outra coisa. É uma pessoa que cresceu junto, tá? Pois é. 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 Na época, a gente teve, assim, né? Isso muito de irmão mesmo. Porque era todo santo dia. Brigava muito. A gente brigava muito. Porque imagina. Era irmão mesmo. Tinha uma hora que... Nossa. A gente ficava se provocando. Ele era pentelho. Era tentado. É, exato. Imagina, né? Deu... Teve esse momento de... É, de um... Irritar o outro, né? De um provocar o outro. Aham. Era isso. Mas deu tudo certo no final. Sobrevive. Ah, eu vivo. Estamos aqui vivos. Não, não sei se nenhuma reação. Então, sigam o trabalho deles. Acompanhem tudo. Tá tudo aí na descrição, tá certo? Se inscrevam aí no canal do Vênus. Sigam o arroba o Vênus Podcast em todas as redes sociais. Sim. Isso aqui a gente também dá nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S's e Aziacine. Segue a gente lá. Tá bom? Assistam Perícia Lab. Sem mandar fotos íntimas. Sem mandar fotos íntimas. Assistam Perícia Lab. Sigam Drops Atelier. E é isso. E eu preciso de mandar uns beijinhos. Posso? Claro. Lógico. Mandar beijinho pra minha família, óbvio, né? Pra minha mãe, pro meu marido, pros meus filhos, que estão com certeza estão lá me assistindo. Beijo pra todo mundo. Beijo. Pro pessoal do trabalho, pessoal da Zenvia. Gente, beijos pra minha squad, pro meu time querido do coração. Inclusive, ontem, ou hoje, ontem, 10 horas da noite, um amigo meu de trabalho, véi, agora que eu me liguei, é o programa da Yas, ela canta pra caralho. Aí eu falei, ela mesma. Aí ela falou assim, tomara que ela seja tão gente boa quanto parece nos vídeos. Aí eu falei pra ele, quando eu voltar eu te conto. Mas é, tá bom? Vou ficar tendo opinião, eu acabei bem com medo. Além do que agora eu descobri que a Yas é quase minha amiga de infância, né? Quem nasce na Zenvia não tem como não ser gente boa. Não tem como, gente. Não tem, mas no nosso caso não. Até tem, né, algumas coisas, né? Mas não. Ai, quase minha vizinha, quase amiga de infância. Não, amei conhecer vocês. Muito obrigada. E um beijo pro Joey também, do Rá-Tim-Bum Podcast, que ele pediu um beijo. Ele falou assim, gente, mano, um beijo. É, a gente chegou até, né, fazer uma entrevista lá. E aí ele pediu um beijo, um beijo. Ontem também ele me mandou. Ele deve estar levantando esses assuntos nostálgicos. É, isso, do Insta. Boa. E aí ele pediu, manda um beijo, um beijo. Beijo. Um beijo pra família dela, beijo pro pessoal do trabalho, beijo pro amigo que falou que eu canto bem, muito obrigada. Beijo, Rubão. E beijo pra mãe do João, que tá fazendo aniversário. Dona Marilda. 61 anos. Maravilhosa. Tá bom, né? Pessoal da Pós da Mood, vamos preparar essas saídas que eu tô voltando aí. Daqui a pouco tem que voltar pro trabalho. Sério mesmo? Sério. Tem dois episódios hoje, o cinco e o sete. Precisa sair. Caramba! Meu Deus! Vamos, então, pra ele poder falar. Eu também tô indo pra show agora. Beijo. Beijo, valeu. Até amanhã.